Acho que tá indo. Pronto, gravando. Ok. Então, eu que começo, né? Isso. Bom, vou ler, eu tenho vocês aqui em uma outra tela, para não deixar de ver vocês, vou compartilhar minha tela, só um pouquinho. Só um segundo. Não? Compartilhar a tela inteira ou é? Normalmente é uma janela. É, uma janela. Ok, tá funcionando. Bom, nesses 15 minutos que me cabem, eu tentarei dar uma amostra de uma pesquisa que se iniciou recentemente sobre a circulação das ideias de Berts na América Latina. Aqui devo me referir a três olhares críticos brasileiros, o que não significa me referir à crítica brasileira, que produziu trabalhos significativos sobre Berts, como o de Leila Perrone Moisés. Porém, nesta apresentação, vou colocar a Leila entre parênteses, para observar o tratamento que é dado a Berts na obra de críticos que não são considerados normalmente bartesianos, e que tem muita relevância nas discussões críticas do país. Eu dividi esta apresentação em três partes. Em primeiro lugar, devo me referir aos críticos do grupo Clima, grupo paulista que, em crítica literária, gravita em torno dos trabalhos de Antônio Cândido. Como vocês devem saber, esse grupo não dialoga necessariamente com a crítica francesa, e as alusões a Berts podem ser consideradas como uma surpresa. Em terceiro lugar, devo me referir a um crítico mineiro radicado no Rio de Janeiro, que é tema também de apresentação neste GT, tema do mestrado da Sílvia também, porque tem textos que fazem alusão direta ao pensamento francês. Estou falando de Silviano Santiago. Entre o grupo Clima e Silviano, entre São Paulo e Rio, devo me referir a outro crítico radicado no Rio de Janeiro, mas que realizou seus estudos de doutorado com Antônio Cândido em São Paulo sobre o estruturalismo. Luiz Costa Lima, por isso que eu coloquei na estrada, porque está entre os dois. Bom, começo então com o grupo Clima. O estudo de ciências humanas em São Paulo se inicia com a contratação de jovens pesquisadores franceses no início de suas carreiras. Jean Mouquet, Claude Lévi-Strauss, Pierre Monbeck e Roger Bacida. Para dar início à Faculdade de Filosofia da USP. Eu vou colocar aqui a descrição de Lévi-Strauss sobre esses primeiros estudantes que eles tiveram na Universidade de São Paulo. Estou falando aqui dos anos 30 e 40. Eles queriam saber de tudo, qualquer que fosse o campo dos saberes. Só a teoria mais recente podia ser considerada. Fartos dos festins intelectuais do passado, que de resto só conheciam de ouvido, pois nunca liam as obras originais, mostrava um entusiasmo permanente pelos novos braços. Seria preciso, no que lhes diz respeito, falar de moda e não de cultura. Ideias e doutrinas não apresentavam aos seus olhos um valor intrínseco. Eram apenas consideradas por eles como instrumentos de prestígio, cuja primazia tinham de obter. O fato de partilhar uma teoria já conhecida por outros era o mesmo que usar um vestido pela segunda vez. Corria-se o risco de um vexame. O Levi-Strauss não foi muito simpático com os seus alunos brasileiros. Bom, esses professores estrangeiros, franceses, ao contrário do que se pode pensar, incentivaram seus alunos a desviar o olhar de tudo que vinha do estrangeiro, para se concentrar em descrever e compreender o objeto de suas próprias pesquisas, o Brasil. Ao sair da faculdade, um grupo de alunos desses professores estrangeiros fundam a revista Clima e, mais tarde, ajudam a compor o suplemento literário do Estado de São Paulo, onde começam a desenvolver uma crítica de viés sociológico. Nos anos 60, eles substituirão os professores franceses da Faculdade de Filosofia da Austro. No campo da literatura, o crítico mais célebre desse grupo foi Antônio Cândido, que, como é bem sabido, propõe unir uma análise formal detalhada, muito inspirada no New Criticism, com uma descrição do sistema literário que permitiu a publicação da obra. Crítica, leitores, a situação econômica. Esse método tinha vários elementos em comum com o método da história literária, mas, de fato, tinha um outro horizonte, produzir interpretações sobre o Brasil. É no contexto de desenvolvimento desse método que os ecos de Berts começam a chegar ao Brasil. O primeiro texto dedicado a Berts no Brasil foi descoberto pela Laura Brandini, que está aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão ali? É muito estranho não ver vocês. Estamos, está tudo bom. Está tudo bem, tá? Vocês não aparecem no meu iPad. Para que eu fiz isso? Bom, é... Cadê? Onde é que está? Está falando da Laura Brandini, que acabou de falar. Ela, na sua tese de doutorado, que é sobre a recepção de Roland Berts no Brasil, ela descobriu essa resenha do grau zero da escrita que aparece no jornal Estado de São Paulo, em 1953, e é assinada por um dos colaboradores do Grupo Clima, o Sérgio Mili. Desde o início do artigo, o Sérgio Mili critica Berts por se tratar de uma nova moda, assim como fazia Levi-Strauss em relação às referências dos seus alunos. Eis o parágrafo final desse texto. Muito sutil, muito engenhosa a tese. Na realidade, puro brinquedo intelectual, bem mais revelador de um espírito infecundo do que a escrita do nosso tempo. Para a felicidade nossa, não é só essa espécie de devaneios que se oferece à nossa leitura. Enquanto assim se divertem alguns, outros pesquisam seriamente a realidade contemporânea e preparam um vasto material de estudo para futuros sociólogos. Quanto à literatura da atualidade, se de fato se apresenta em parte como passatempo burguês, em parte se afirma como testemunho universal, função que o senhor Berthes considera essencial. Ou seja, Berthes apresenta argumentos vazios que não servem para a compreensão da realidade contemporânea. Lembrando que sempre esse é o horizonte, essa realidade contemporânea. Bem mais tarde, em 1991, um argumento similar é usado por Roberto Schwartz, um dos herdeiros mais célebres da crítica do grupo Clima. Em um artigo sobre o método de Cândido, Schwartz se refere a Berthes e ao estruturalismo em geral para mostrar como a análise formal de Cândido tem propósitos diferentes. Aqui eu leio o artigo, está bem no meio do artigo do Schwartz. A comparação mais relevante se faz com o estruturalismo de inspiração linguística. Ele está comparando o Cândido que faz uma análise formal com o estruturalismo de inspiração linguística. Salvo engano, ao adotar o ideal de cientificidade e o tipo de estrutura elaborado por essa disciplina, a crítica literária incorpora um modelo indiferente a aspectos decisivos de seu objeto. Não custa lembrar que, embora feito de palavras, este último não funciona como uma língua, pois é um artefato singular, obra de um indivíduo em face de uma situação artística, social, etc. Ora, o foco nos mecanismos universais da linguagem e do próprio ser humano empurra em outra direção, para o lado do historicamente inespecífico, hoje mortal para a literatura. Apesar da eminência desses autores, os autores estruturalistas, ele está sendo irônico, obviamente, as leis da narrativa, Barthes, ou a teoria de uma função poética também universal da linguagem, Jacobson, tem algo daquela generalidade sem objeto efetivo a que Marx, ao lembrar que o trabalho em geral não existe, se refere como, não vou, eu acho que não vou pronunciar, mas enfim, isso quer dizer sem saboria ou insipidez. Nesse intervalo de 40 anos entre os dois artigos que citei aqui, vemos que Barthes passa de infecundo a insípido. Não há muita diferença e, sobretudo, não há muita leitura. Schwarz reduz a obra de Barthes a um texto, Introdução à Análise Estrutural das Narrativas, de 1967, isso em 1991. Além disso, Schwarz constrói uma oposição entre Marx e Barthes, o que faz Barthes parecer um crítico de direita. Assim, os herdeiros de Lévi-Strauss na Universidade de São Paulo constroem um verdadeiro muro para impedir esse pensamento francês e quer de entrar e ser debatido dentro da Universidade de São Paulo. Bom, agora eu passo para o Luiz Costa Lima. O Luiz Costa Lima atuou como professor na PUC do Rio de Janeiro, na UERJ e na Universidade Federal Fluminense, sempre no Rio de Janeiro, porém defendeu seu doutorado na Universidade de São Paulo sob orientação de Antônio Cândido. O título da sua tese era Estruturalismo e Teoria Literária. Eu queria ver se eu tinha ido aqui, porque eu vou mostrar para vocês, que é um tijolão. E, naturalmente, causou bastante estranhamento dentro do universo espiano que tinha construído aquele muro contra o estruturalismo. Em seu memorial para professor titular em literatura comparada da UERJ, ele justifica o estranhamento da banca de doutorado dele em relação ao seu trabalho da seguinte forma. Eu ignorava as implicações da luta, contudo políticas, entre os pianos constituídos em um bastião no marxismo redivivo e estruturalistas, considerados por aqueles responsáveis pela propagação de uma concepção neutra, teorizante, cientificista e, se não mesmo, conivente com a ditadura. Bom, não havia nenhuma luta entre lados opostos, entre marxistas e estruturalistas teorizantes coniventes com a ditadura, como afirma Luiz Costa Lima. Em certa medida, essa colocação mostra adesão às ideias de Roberto Schwarz, que opunha Marx e Barthes. Sua tese, apesar de ter como referência as ideias de Lévi-Strauss, a tese de Luiz Costa Lima, é também uma recusa bastante preconceituosa à crítica literária e estruturalista. Como Schwarz, ele demonstra pouquíssima leitura desses autores, os críticos estruturalistas, ligando-os apenas a uma obra, já bastante antiga. Podemos observar esse tipo de abordagem na leitura de Estruturalismo e Crítica Literária de Genet e o grau zero de Barthes. Então, só para chamar atenção, existe um texto de Genet muito conhecido que chama Estruturalismo e Crítica Literária, do qual o Luiz Costa Lima fala. E a tese do Luiz Costa Lima chama Estruturalismo e Teoria Literária. Ele quer se diferenciar daqueles que fazem crítica, que, como vocês vão ver, para ele, são bem desprezíveis. A mesma junção de corpos estranhos, estilística e estruturalismo é afirmada por Genet, que escreve, de uma certa maneira, a noção de análise estrutural pode ser considerada como um simples equivalente do que os americanos chamam de close reading e o que na Europa, a exemplo de Spitzer, se chamaria de estudo imanente das obras. Embora mais esquivo, o autor repete a tentativa de reescrever o novo no antigo, assim, impossibilitando o leitor de compreender do que se fala. O resultado é a salada da chamada crítica estrutural. Sua preparação, entretanto, já se apresenta em um livro de analista mais famoso, Roland Barthes. Sem querermos negar os métodos anticonformistas de Louis de Grézé-Raud de l'Écriture, o fato é que seu conceito central, o de escritura, não distingue o critério estilístico do estrutural, caminha sobre os dois, dando a supor sua simbiose. E eu imagino a cara da Leila Ferroni Moisés, que estava nessa banca de que eu estava falando, quando ela leu isso, o resultado é a salada chamada crítica estrutural. Sem contar que a tese do Luiz Costa Lima é de fato uma enorme salada, mas não vou falar disso agora. Agora passo, então, para o Silviano Santiago. Já Silviano Santiago teve contato com Barthes muito longe da estrada que liga Rio e São Paulo. Em 1969, ele tinha sido contratado como professor de literatura francesa na State University of New York, na cidade de Buffalo, nos Estados Unidos. Tratava-se de um centro de estudos franceses altamente politizado e ligado aos movimentos de defesa dos direitos civis. Ali, Silviano Santiago conhece Eugênio Donato, que tinha sido professor na Universidade de Johns Hopkins e tinha organizado o primeiro colóquio sobre o estruturalismo francês nos Estados Unidos em 1966. Ele quem vai introduzi-lo a esse mundo novo, que Silviano Santiago mal conhecia, apesar de ter defendido tese sobre Gida na Sorbonne. Assim, seu primeiro contato é diretamente com o pós-estruturalismo, no início dos anos 70, pelo seu viés contestatário antidisciplinar que permite dialogar com as minorias étnicas e de gênero que defendem nesse momento uma nova forma de pensar, de dividir e de impunar. Aqui, eu cito uma entrevista do Silviano Santiago que ele conta dessa experiência do primeiro contato com as obras pós-estruturalistas. Nesse sentido, quando me aproximo já no início da década de 70 do pensamento francês, em particular do que se chama hoje de pós-estruturalismo, acontece uma afinidade imediata. Não houve barreiras, não houve dificuldades para mim em compreender o pensamento de Michel Foucault, o pensamento de Jacques Derrida ou o segundo e terceiro Rolandas. Não houve dificuldade nenhuma porque a minha própria movência no Brasil e no estrangeiro já me encaminhava para a reflexão francesa após 1968, que poderia eventualmente conduzir a uma mudança gradual e muitas vezes radical no comportamento do ser humano. Além de não ter dificuldade em compreender, Silvio e o Santiago terá a oportunidade de conhecer e debater com esses intelectuais. É nesse contexto que ele redige seu texto já clássico entre o lugar no discurso latino-americano, uma apresentação para uma mesa redonda na Universidade de Montréal em 1971, na qual também participam Michel Foucault e René Girard. Ali, Silvio e o Santiago se baseiam no recém-publicado S barra D, não sei quem é, né, que falava S barra D, e na distinção entre o texto legível, clássico, e o texto escrevível, que leva à praxis para entender a relação entre o escritor latino-americano e a cultura europeia. Se temos de novo Bates, que textos eu aceitaria escrever, ou reescrever, desejar, afirmar como uma força neste mundo que é minha? Essa interrogação, reflexo de uma simulação inquieta, insupordinada, antropófaga, é semelhante a que fazem há muito tempo escritores de uma cultura dominada por uma outra. Suas leituras se explicam pela busca de um texto escrevível, texto que pode incitá-los ao trabalho, servir-lhes de modelo na organização da sua própria escritura. Tais escritores utilizam sistematicamente a digressão, essa forma mal integrada do discurso do saber como assinala Darcy. Bom, para além do entre lugar no discurso latino-americano, Silviano Santiago cita abundantemente o segundo Bates em seus primeiros livros críticos, uma literatura nos trópicos e Vale Quanto Pesa. Depois, ao se concentrar mais na literatura brasileira, ele se afasta um pouco do pensamento de Bates, mas nos anos 90 chega, por exemplo, a ser curador de uma exposição sobre as, uma exposição das aquarelas de Bates no Rio de Janeiro. Não sei se vocês vêm aqui, eu devia ter colocado isso, claro. Esse é o livro, o catálogo organizado pelo Silviano Santiago, introduzido por ele. Mas, ele também, sobretudo, Silviano também é aquele que transformou textos clássicos da literatura brasileira em textos escrevíveis em seus em liberdade a partir de Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos e o mais recente, Machado. Assim, Silviano Santiago não só leu e entendeu o segundo e terceiro Bates, mas também o escreveu. E aqui eu passo a bola para a apresentação que imagino que será do Luiz Matheus daqui a pouco, que ele vai falar desse tema. Bom, é isso, eu não disse que você mandou um recado, já tinha dado tempo, mas eu preparei um texto bem curtinho, eu achei que tinha dado. Bom, tudo certo, professora, ainda tinha um minuto e oito segundos. Vamos agora a Caterina Caspar com a presença de Roland Barthes no projeto literário Não Escrever. Ah, deu uma corta dívida? Obrigada, Silvia. E é um prazer estar com vocês aqui hoje de novo, encontrá-las e também estar aqui nesse simpósio. Agradeço pela oportunidade e justamente como a Silvia falou, vou falar um pouquinho sobre o que foi a pesquisa de mestrado que eu acabei de depositar a dissertação. Então, já foi. Ainda vai ser a defesa. E, então, vou compartilhar um pouquinho, uma pequena parte. Preparei um texto também, vou ler. Obrigada, Léo. Então, nessa pesquisa, eu estudei o projeto de Paloma Vidal intitulado Não Escrever e sua produtiva relação com Roland Barthes. A partir da impossibilidade de escrever um romance, Paloma Vidal propõe um projeto de pesquisa ao CNPq em 2015 para investigar o não escrever de outros escritores e os materiais que participam da escrita de um romance que, no entanto, se mantém fora da publicação do livro como anotações diárias. Sua pesquisa pretendia resultar em um livro de contos ensaísticos sobre a temática. O projeto de pesquisa dialogava majoritariamente com Roland Barthes e levou à França para a realização da investigação. As inquietações ocultadas no projeto se desdobravam também em experiências com palestras performáticas. Eu vou mostrar para vocês uma foto. Então, aqui, palestras performáticas. estão vendo a tela? Sim, né? Então, essas experiências... Espera aí... Sim. Então, essa prática das palestras performáticas ela habita no entremeio entre palestra e performance. Tem precursores como o John Cate, a quem é atribuída a fundação dessa prática e também nomes como Robert Morris, Andrea Fraser. Essas palestras performáticas realizadas por Paloma Vidal entre 2015 e 2018 ela intitula todas por não descrever. que é o título também da pesquisa realizada, proposta ao CNPq. Então, as palestras performáticas elas se realizaram no contexto do ciclo em obras, que é um coletivo de artistas mulheres que trabalham obras em curso e que apresentam essa obra em curso ao público e lidam com o fracasso diante desse público. Então, Vidal é uma das idealizadoras desse ciclo em obras e é nele, então, que ela realiza as palestras performáticas do não escrever. Mais uma manifestação do projeto não escrever é a realização, a escrita de um diário que é publicado primeiramente no blog, no seu blog pessoal e depois na revista Nossa América. Uma anedota é que hoje eu fui abrir o blog para mostrar para vocês e ele foi eliminado. Esse post, isso significa alguma coisa, depois eu posso falar sobre isso. Então, o diário, ele justamente se trata de uma escrita da leitura dela a partir de textos sobre Bates, como a biografia da Tiffany Samuaiot, de 2015, e o Aventura do Romance, da Cláudia. Bom, uma outra manifestação do não escrever é o livro cartoneiro, o livro cartoneiro aqui, e aqui também. Esse livro cartoneiro, ele tem a sua narrativa coincidindo com uma das palestras performáticas e conta sobre uma pesquisadora escritora que vai à França, acompanhada por seu filho para estudar um projeto de romance de Roland Barthes, que é o Vita Nova. O projeto do livro cartoneiro apresenta também uma personagem de Roland Barthes que visita São Paulo. Essa viagem poderia efetivamente ser acontecida nos anos 70, quando Leila Perroni e Moisés, por diversas vezes, realizam esse convite a Barthes, algo que está registrado na correspondência entre ela e Barthes, que ela publicou em 2012 com Roland Barthes. Então, voltando ao diário, Paloma Vidal apresenta uma pequena introdução ao leitor dizendo que um texto, são muitos os textos, este, em especial, foi sendo escrito de várias maneiras, concomitantes. Um texto em versos para ser lido em uma performance, uma série de anotações para aulas na universidade, um diário que conta uma viagem para a França para investigar o romance não escrito por Roland Barthes, Vita Nova. Morei lá durante seis meses, em um apartamento alugado de uma professora que havia se mudado ao Japão. A Iskibarthes visitou várias vezes e que estava ligado para ele a possibilidade de escrever. Escrevi esses textos entre 2015 e 2018 a partir de uma inquietude relacionada aos momentos em que, por motivos pessoais, políticos, difíceis de entender ou de explicar, se torna impossível continuar escrevendo. O que apresento aqui é um fragmento de um desses textos, o diário, a todos dei o nome de não escrever. Então, aqui ela resuma um pouco o que eu vim apresentando. E, para além disso, existem dois aspectos que eu queria destacar, que parecem atravessar de um modo mais amplo toda a prática de Paloma Vidal, literária, sobretudo, para além do não escrever, que é o deslocamento geográfico e uma tipologia de deslocamento que se relaciona com a prática de escrita, que seria um trânsito por diversas manifestações e práticas literárias, que se manifestam em não escrever, claramente, quando, por exemplo, vemos essa pesquisadora realizando uma viagem e retornando, um personagem de Bartz viajando e descobrindo perspectivas sobre São Paulo, sobre essa São Paulo, e também uma série de manifestações que compõem esse projeto, com as palestras informáticas, o livro cartoneiro, o diário. Então, insistindo no tema do deslocamento, quando percorremos as obras de Vidal, nos deparemos na maior parte das vezes com uma descrição da autora muito similar a esta. Nasceu em Buenos Aires em 1875 e, aos dois anos, veio ao Brasil a professora de teoria literária na Universidade Federal de São Paulo e tradutora. Morou no Rio de Janeiro, em Los Angeles, em Brasília e, atualmente, mora em São Paulo. Chama-nos a atenção dois pontos nessa breve biografia. As múltiplas cidades em que ela viveu e o trânsito entre papéis, escritora, professora, tradutora. Ambos esses aspectos reverberam em sua obra, como ocorre, por exemplo, no sentido geográfico, no romance em algum lugar, em que, já nos títulos dos capítulos, ela entrega às cidades em que o romance se passa, que é Los Angeles e Rio de Janeiro, que dão nome aos títulos. Esse trânsito geográfico ecoa com Bartz, Bartz biográfico. Então, se Fianne São Ayo, na biografia, alude a diversas viagens que ele realizou, a Romênia, as estadias, a Romênia, no Egito, as viagens ao Marrocos, aos Estados Unidos, à China, ao Japão, alguns desses textos, algumas dessas experiências de viagem se manifestaram em sua escrita, como, por exemplo, os textos incidentes, cadernos de viagem à China, Império dos Signos. O segundo ponto em comum é essa convivência de papéis sociais. Bartz era, ao mesmo tempo, escritor, intelectual, professor, como ele mesmo reflete no conhecido escritores, intelectuais, professores. Então, o projeto Não Escrever, de Vidal, tem em comum nos interesses centrais, retomando um pouco, a reflexão de como lidar com as anotações, visando a escrita de um romance. Nesse projeto, sabemos que as anotações contribuem a própria matéria-prima do projeto, em seu estado bruto, para a construção das diferentes manifestações que o integram, sobretudo as palestras performáticas e o diário. O aspecto da anotação aparece também em Não Escrever, de modo mais evidente, pelo vínculo com o curso da preparação do romance. Como sabemos, esse último curso que Bartz ofereceu em vivo, e que é inteiramente dedicado à prática da... Desculpa, em que o primeiro ano é dedicado à prática da anotação e do ICAR. O curso é estruturado em torno da investigação da escrita de um romance, o desejo de escrever, e dos aspectos que envolvem a preparação de uma escrita. A partir de 1970, pode-se perceber em Bartz um gradativo desejo por um tipo de escrita que pendia mais para a prática literária, algo que é evidenciado pela Siffen Samayot, na biografia, que é percebido no Império dos Signos e em Roland Barthes, por Roland Barthes, por exemplo, e que é fundamental e com recorrência evocado no projeto literário Não Escrever, de Paloma Vital. Então, no curso da preparação, na aula de 23 de fevereiro de 1980, Barthes apresenta um ponto final acerca de três características as quais acreditam serem indispensáveis para que uma obra satisfaça seus leitores. seria a simplicidade, a filiação e o desejo. Então, me detenho na filiação, brevemente. Então, a filiação, a linhagem é evidentemente diferente da herança. Não se trata de reconduzir, de copiar, de imitar, de conservar um passado. Se trata de recorrer a um tipo de hereditaridade, não de herança. De hereditaridade, de valores nobres, como uma aristocrata sem dinheiro, sem herança e que ainda assim é uma aristocrata. Logo, a filiação deve se fazer, eu diria, por um deslizamento. Não se trata de um pastiche. É preciso trasladar a escrita antiga, na sua beleza de vinho antigo, não se recusando de fazê-la deslizar através de palavras novas, de metáforas novas. Então, essa figura da aristocracia sem herança me fez pensar no Proust. E acho que sobre isso falamos bastante ontem com a Carla e com a Maria Luísa. Então, quando sabemos justamente que Proust é uma das filiações do próprio Barthes. Toda construção de Em Busca do Tempo Perdido é habitada por um pessimismo em relação à decadência da aristocracia, à ascensão da burguesia e à perda de valores nobres. Então, aqui o que nos interessa mais é esse termo do deslizamento e mesmo trasladar que orbitam muito próximos à palavra deslocamento. Então, esses gestos se aproximam do que realiza Vidal em sua obra, aqui no caso, não escrever, pelo que podemos chamar de uma convivência com a obra bartesiana e com sua biografia. tal filiação está presente por toda a parte do projeto literário, não escrever sendo fundamental para a concepção do projeto, desde seu princípio como projeto de pesquisa. Essa convivência está também dispersa por outras de suas obras. Um pequeno exemplo disso é a presença explícita do nome Roland Barthes na sessão de agradecimentos do seu livro Mar Azul. Essa filiação parece se prolongar também por equivalências entre Bartes e Vidal no que diz respeito a essa convivência que eu me ensinei antes de papéis de pesquisador e escritor. Justamente essa temática é trabalhada por Bartes também no curso da preparação. Ele observa que naquele momento era relativamente raro que um escritor, sobretudo um escritor de pesquisa, vivesse de seus livros. Então, em geral, os escritores são professores ou têm cargos em editoras. É interessante observar que no caso de não escrever, o desempenho de múltiplos papéis é integrado no projeto como uma possibilidade criativa. Mas amplamente, esse é igualmente o caso das experiências desenvolvidas no contexto do ciclo de palestras performáticas em obras, sendo o trânsito por múltiplos papéis comum às integrantes do ciclo. Então, essas integrantes, por exemplo, Diana Klinger, Verona Kistiger, partilham diversos papéis sociais, o fato de serem professoras acadêmicas, serem escrituras também, por exemplo. Ao fazerem emergir, ao fazer emergirem os múltiplos papéis e reuni-los em torno de um mesmo projeto, cria-se uma problematização da separação dessas atividades, de modo a apontar para seus pontos de contato e a relembrar de que se trata de um mesmo sujeito a executá-las. Na primeira aula do curso da preparação, Bartz apontará justamente para seu incômodo em relação a esse tema. Nesse momento, eu percebi um compromisso e tive a ideia de investir em um curso, em um trabalho novo, isso na abertura do curso da preparação. Na mesma empreitada literária de fazer cessar a divisão do sujeito, o sujeito que é dividido, que uma parte do ano prepara um curso e outra parte tenta escrever livros ou mesmo artigos, elaborando um projeto único que englobaria ao mesmo tempo o curso e a mutação da escrita, que eu chamaria de grande projeto. Para o passo de Bartz, esse direcionamento a um projeto único coincidiria com seu desejo gradativo de escrever um romance. Para além desse desejo, segundo sua biógrafa Tiffany Samoyot, havia a vontade concreta de fazer da escritura o sentido da vida, que surgiria na estada de Bartz no Marrocos, em 1970. Segundo a Cláudia, em sua pesquisa sobre o Vita Nova, que é explicada na aventura do romance, no momento de escrever os planos do romance, Bartz já contava usar alguns textos que tinha escrito e que... Opa, peraí. Bartz já contava usar alguns textos que já tinha escrito ou que estava escrevendo naquele momento. Todos eles faziam parte de um mesmo projeto. Então, a impossibilidade de escrever um romance é trabalhada em não escrever de Vidal, ainda que a escrita literária seja uma prática presente na obra da escritora, em diversas modalidades, como o conto, a poesia, o romance. Ainda que a citação de Bartz funcione para se pensar a prática do não escrever explorada no projeto de Vidal, ela não se adequaria para observar a obra da escritora de modo mais amplo. Na narrativa de não escrever, do livro cartaneiro, notamos que a personagem da pesquisadora-escritora aparecerá sempre ao lado de seu filho em situações de deslocamento pela sede de Paris e de São Paulo. São dois episódios em que isso ocorre, isso pensando já no livro cartaneiro, em um trajeto a um passeio escolar, ao Palha de Tóquio, por São Paulo, na Avenida Brigadeira Luiz Antônio. E essas duas aparições, elas contam com a voz em primeira pessoa dessa narradora, que conhecemos mais detalhamente pelo papel de mãe. Então, é curioso porque, inclusive, na narrativa em que se apresenta essa pesquisadora escritora, a voz dela aparece como mãe, muitas vezes, nem como pesquisadora, nem como escritora. A temática da maternidade acontecendo concomitantemente com a pesquisa é evocada também no par diário-caderno. nesse diário, não escreveu. E... E... ela faz alusão justamente à relação da Cláudia com o seu filho. Então, ali, ela diz, dessa leitura do livro, ela salienta justamente essa questão, que é um filho pequeno de uma mãe jovem e logo imaginei os dois sozinhos aqui, enquanto ela fazia a pesquisa na frente. Os dois sozinhos e juntos. Então, é interessante pensar que essa relação no final dela com a pesquisa se dá também muito pela maternidade, é isso que ela acaba revelando no... no diário e também nas palestras performáticas. E é um pouco por aí o que eu quis trazer para vocês, vou me interromper já um pouco antes para não passar muito tempo, mas, enfim, é um projeto que realmente vai para muitos lugares, que me levou para muitos lugares, e que claramente mostra, embora a relação com o combate de Paloma esteja em outras de suas obras, aqui ela se revela muito explicitamente, por, inclusive, transformar Bates em um personagem e fazê-lo passar para São Paulo. E é isso. Obrigada. Vamos agora com Flávia Mioto, Moacésio Perversa, proposta de leitura da obra O Caderno Rosa, de Lori Lembe, de Ilda Hust, através da obra O Prazer do Texto, de Roland Barthes. Obrigada, Silvia. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer também pela participação de todos e pela oportunidade de apresentar este encontro. Então, eu já faço muito bem. não é possível compartilhar a sua tela. Estranho. Deixa eu checar aqui, mas eu acho que... Mas já não, compartilhar, não é possível o processo do sistema. Flávia, veja se não é alguma coisa com o seu navegador, porque eu... Outro dia eu fui usar o Google Chrome e aconteceu a mesma coisa. Eu estou usando o Safari e está conseguindo. Então, se você tiver algum outro navegador, tentar. Mas aí eu teria que sair e entrar na reunião por outro navegador, não é? Acho que seria mais fácil, Lucas, posso te enviar por e-mail uma apresentação? Você apresenta para mim? Pode ser, pode ser. Flávia, quando tem isso aí, tem que autorizar lá nas configurações do computador. Não, mas no outro dia também eu estava numa mesa redonda com toda a Universidade de São Paulo. Foi uma coisa. Eu tinha que apresentar toda a pós-graduação da faculdade. Na hora de apresentar, eu não consegui, não teve jeito. A única forma foi enviar para alguém. Foi a mesma coisa. Não sei o que acontece. porque no Zoom funciona normal. No Zoom, eu compartilho tela, mas funciona tranquilo. Agora, faz tempo que eu não uso o Meet para ir. A Cade falou que pode ser do Meet, né? Bom, mandei para você, Lucas, para você poder compartilhar. Chegou aí? Deixa eu ver aqui. Você me mandou no e-mail da USP? Ou no... Ah, o e-mail que eu tenho aqui... Ah, não cheguei. Chegou, chegou, chegou. Deixa eu abrir aqui. Acho que vou começando com o que ele abre. Então, começar me apresentando. Então, eu sou a Flávia, sou mestranda no Programa de Letras Estrangeiras e Tradução, da USP, e também orientanda da professora Cláudia, que está aqui hoje com a gente, que apresentou, que é a primeira. E eu vou apresentar para vocês, em linhas gerais, a minha pesquisa de mestrado, e para isso, eu nomeei aí minha comunicação como uma sese perversa. Proposta de leitura da obra O Caderno Rosa de Lory Lamb e de Hilda Hirsch, através da obra O Prazer do Texto de Roland Barthes. E aí, vou esperar um pouquinho. Lucas? Já estou compartilhando aqui, vamos ver. Obrigada, Lucas. Salvou, hein? Então, pode ir para o slide 2, Lucas. Então, o plano aqui da minha comunicação, primeiramente, eu farei uma contextualização da obra Yushiana em questão, vou explicar um pouco sobre o contexto de produção, e também fazer uma breve explicação do enredo, para quem não conhece a obra. Depois, eu passo para o Prazer do Texto, também farei uma breve contextualização, me detendo principalmente nas noções de texto de prazer de gozo, presentes na obra, e para isso, veremos brevemente como o conceito de gozo é construído na psicanálise. E, finalmente, vou propor a minha leitura do Caderno Rosa, e a hipótese é que ele seja, que ele funcione, que ele opere como um texto de gozo. Pode passá-lo. Então, aqui eu coloquei nesse slide a edição da primeira publicação do Caderno Rosa. Como vocês podem ver, a impressão que a gente tem é a de que se trata de um livro infantil, mas, como veremos, está longe de ser um livro infantil. E aqui também eu deixei os ânimos de nascimento e falecimento dos autores para a gente ver que tanto um quanto o outro eles publicam as obras com as quais eu trabalho no final da vida deles. Ambos. Pode passar, Lucas. Um slide de quadro. Então, contextualizando um pouquinho a obra da Hilda, o Caderno Rosa de Lore Lambi, o livro foi publicado em 1990 e a autora ela diz despedir-se do que ela mesma chama como literatura hermética, que seria a literatura produzida por ela antes dos anos 90. Então, resumidamente, a Lore é a narradora e a personagem principal do livro. Ela tem oito anos e ela decide prostituir-se com o consentimento dos pais. E, no seu Caderno Rosa, ela nos relata suas experiências através as suas experiências com esses homens. Muitos intelectuais que gostavam da obra anterior da Hilda, nesse momento, a criticaram muito, após a publicação do Caderno Rosa, como o Del Gilson Ribeiro, a Lígia Favon Stélius, que, inclusive, era muito amiga dela, também não gosta da obra. Muitos leram essa obra como uma apologia ao estupro e à prostituição infantil, mas a gente vai questionar um pouquinho isso aqui. Bom, nos anos 90, então, ela também publica outras três obras e a crítica nomeia essas produções, essas três, que estão aqui, Contos de Escárnio, Textos Grotescos, Cartas de um Sedutor, Golfólicas e o Caderno Rosa, como a Tetralogia Obscena da autora. Essa guinada, a literatura segundo a autora, menos hermética, o que a gente pode questionar, deve ser uma frustração de Hilda por não ser lida o tanto quanto considerava que merecia. Em diversas entrevistas, ela queixa-se por não ter atingido a recepção que tinha a consciência que merecia. Chegou até a mencionar que, em segredo, Antônio Cândido dizia que gostava muito do que ela fazia, do que ela escrevia, mas sobre isso não escrevia nada. E aqui do lado eu coloquei um trechinho de uma das entrevistas dela em que ela se queixa sobre isso. e hoje em dia o que a gente percebe é que ela figura-se como uma das maiores expressões da literatura brasileira do século XX, mesmo não tendo conseguido a interlocução que ela desejava quando escreveu as obras, hoje em dia a gente percebe que ela tem sido muito estudada e muito apreciada por diversos tipos de leituras. Pode passá-lo. Bom, então aqui coloquei um poema para vocês do Amavice, que é o livro que antecede a publicação do Caderno Rosa. E aqui nesse poema o eu lírico já como se ele anunciasse já que o Caderno Rosa vai ser publicado em seguida e ele é dito como o Caderno Rosa que ele é colocado como um resíduo de um potlet. E para a gente entender essa metáfora a gente precisa fazer uma breve contextualização desse conceito. Então esse termo, potlet, ele primeiro foi observado pelo antropólogo Marcel Mauss em sua obra Eccésio Gledon em 1925 e ele faz referência a um ritual dos indígenas da América do Norte e caracteriza-se por ser uma cerimônia de renúncia de bens materiais na forma de doação a parentes e amigos em alguns momentos de destruição total desses bens acumulados pelo homenageado. Se a gente pensar no caráter autobiográfico do poema o eu lírico por sua vez parece empregar o termo potlet como metáfora para sinalizar a fenda a ruptura que Hilda pretendia instaurar a partir de então. E para a gente continuar antes da gente continuar eu queria um voluntário para ler esse poema. Alguém? Se habilita? Posso ler, Fábio? Posso ler, Fábio? Opa! Vai lá, Carla. Vai, Cate. Pode ir, Carla. Pode ir. Tá bom. O escritor e seus múltiplos vêm-vos dizer adeus Tentou na palavra o extremo tudo E esboçou-se santo prostituto e corifeu A infância foi velada Obscura na teia da poesia e da loucura A juventude apenas uma lauda de lascivia De frêmito Tempo nada na página Depois transgressor metalacente de percursos Colou-se a compaixão abismos e a sua própria sombra Poupem-no no desperdício de explicar o ato de brincar A dádiva de antes a obra excedeu-se no luxo O caderno rosa é apenas resíduo de um potledge E hoje repetindo batalha síntoma livre para fracassar Obrigada, Carla Então aqui já é anunciado o caderno rosa como esse resíduo de um potledge Ou seja, como resíduo dessa destruição que foi feito antes Claro que a gente pode questionar muito isso Será que não há hermetismo nessa fase dos anos 90? Porque ela disse que não existe que de fato não exista E não tem brincadeira antes? Não tem pornografia antes? Tem Mesma coisa com o Barto A gente pode pensar que as entre aspas fases, etapas elas se conversam entre si Então pode passar, Lucas Então voltaremos ao caderno rosa em breve E agora a gente vai se deter no prazer do texto E para nos situarmos retomemos a obra Roland Barthes da Roland Barthes em que o próprio autor propõe uma divisão de fases em sua trajetória como escritor pesquisador Então a primeira marcada pela crítica sociocultural marxismo também pela linguística a segunda atravessada pela semiologia a terceira interessada pela textualidade e a quarta pela moralidade Para a minha pesquisa eu me interesso principalmente pelas duas últimas que eu destaquei aqui que seria a terceira no momento de publicação das obras S.Z. Já que essas obras influenciariam o que viria a dizer posteriormente e a quarta que é o momento de publicação do prazer do texto em 1973 Pode passar Então quando nos deparamos com o título na prazer do texto primeiramente a gente poderia se indagar Por que do texto e não da obra? A gente tem que lembrar aqui que a noção de intertextualidade dos anos 60 proposta por Pierre Estevá e também influenciada por Bakhtin marcou Barthe nessas duas últimas nessas etapas nas últimas etapas em que o próprio autor delimitou como vimos em Roland Barthe para Roland Barthe A pluralidade do texto a sensualidade em tratar suas unidades mínimas fatiá-las de uma forma diferente daquela proposta pelo estruturalismo parecem seduzir Barthe a sugerir uma nova forma de lidar com a textualidade E a noção de obra por limitar algo fechado concluído singular estável parece não dar conta da potência de possibilidades que havia encontrado no texto Então para Barthe portanto o texto está vinculado ao prazer sem separação ou seja ao gozo Então aqui a gente tem a primeira citação em que ele explica um pouquinho isso como ele enxerga a diferença entre obra e texto e em resumo poderíamos dizer que a obra interrompe enquanto o texto acontece fluir e essa fluidez que se estende da noção de autoria parece ser o grande sonho final de Barthe já que nos anos 70 ele se afasta ainda mais da imagem de autoridade que haviam na verdade atribuído a ele e passa então a enunciar o não saber É nesse momento que o autor retorna de vez ele foi anunciado como morto na morte do autor sua volta é em alguma medida anunciada ensada por Ielo Iola mas aqui ele volta e volta porque o leitor deseja é o autor do leitor readmitido e convocado pelo leitor então se estabelece uma dimensão afetiva entre autor e leitor e esse autor readmitido está de volta em uma suspensão entre prazer e gozo cabe ao leitor ler o texto no prazer ou no gozo independentemente deste ter sido escrito no prazer ou no gozo essa dimensão afetiva entre autor e leitor que se inaugura com o prazer do texto faz com que este ganhe um espaço pouco conhecido na história da literatura e da crítica literária o sujeito ativo que não somente contempla a obra mas atribui sentido a ela desloca-se para dentro dela e vive-a esteticamente posteriormente os autores e aos Izer deram forma a essa perspectiva com a estética da recepção pode passar Lucas aqui passemos agora então as duas noções que eu falei que eu ia me debruçar mais né que são as noções de texto de prazer e texto de gozo presentes na obra o prazer do texto então vou ler com vocês aliás vou pedir para alguém ler Kate agora você pode ler a primeira está sua texto de prazer primeiro né texto de prazer aquele que contenta enche da euforia aquele que vem da cultura não rompe com ela e está ligado a uma prática confortável de leitura texto de gozo aquele que coloca em estado de perda aquele que desconforta talvez cause até um certo infado faz vacilar as bases históricas culturais e psicológicas do leitor assim como a consistência de seus gostos de seus valores e de suas lembranças coloca em crise sua relação com a linguagem pode ler o próximo Kate prazer gozo terminologicamente isso ainda vacila tropeço me confundo de todo modo haverá sempre uma margem de indecisão a distinção não será a fonte de classificação certeira o paradigma rangerá o sentido será precário revogável reversível o discurso será incompleto obrigada Kate então aqui ora parece ora barto parece diferenciar essas duas noções ora nuançará essa diferenciação propondo portanto uma superação do conceito esse detalhe anunciativo de Barth ou seja afirmar de forma aparentemente assertiva pra depois gerar nuances pode ser uma estratégia do autor para nos demonstrar que o saber é antes e acima de tudo subjetivo sobre a retórica de Barth o pesquisador Paulo Ferraz que tá aqui diz estar atento à instabilidade de suas frases como se o avesso do sentido fosse tão importante quanto sua face visível aqui ele explica um pouco que essa retórica do barco uma escrita derrapante e aqui no prazer do texto uma escrita que tenta superar o conceito por isso que eu até usei o termo noção a Laura falou sobre isso ontem sobre como é complicado a gente falar em conceitos dentro da obra bartesiana bom dentro dos textos de Barth pode passar Lucas rapidamente aqui então só pra gente se familiarizar com as noções de prazer e de gozo vamos recorrer a Lacan autor que desenvolveu o conceito de gozo dentro da psicanálise na verdade esse conceito já havia sido explorado mas não nomeado como tal por Freud em sua obra além do princípio do prazer nesta o autor identifica que existe em nosso aparelho mental um princípio regulador que seria o princípio do prazer cuja função é evitar o desprazer e buscar o prazer no entanto em sua clínica Freud passa a perceber que esse princípio não operava de forma dominante nos processos mentais dos pacientes já que estes repetiam padrões que geravam um profundo desprazer assim observa que há na repetição uma tendência que vai de encontro ao princípio econômico que havia teorizado anteriormente e mais abrindo espaço para um outro tipo de princípio que seria a pulsão de morte ainda que não elabore o conceito de gozo em suas obras Freud tendo conceitualizado conceituado a pulsão de morte abriu caminhos para que Lacan o descrevesse em seus seminários segundo este o gozo comumente relacionado a um prazer extremo quer dizer na verdade o contrário disso trata-se um de excesso de prazer e está ligado a pulsão de morte ao desprazer gerando sofrimento então Barth quando ele propõe um debate em torno do texto de prazer e texto de gozo ele está fazendo referência direta aos conceitos de prazer e gozo da psicanálise pode passar retomando então a obra O Caderno Rosa de Laurie Lamb como eu havia dito para vocês nossa hipótese inicial era de que esse texto operava como um texto de gozo e neste momento iremos explicar melhor essa hipótese o texto começa assim então começa alguém pode ler a primeira citaçãozinha fazendo o favor aqui da obra Eu posso Flávia Carla por favor Sim eu tenho oito anos eu vou contar tudo do jeito que eu sei porque mamãe e papai me falaram para eu contar do jeito que eu sei e depois eu falo do começo da história Obrigada Então aqui a narração já se inicia com o Laurie que é a narradora dizendo que fará uma explicação ao final do texto então isso já chama nossa atenção algo vai ser explicado no final da narrativa e depois a gente não vai ler todas as citações acho que vai ficar apertado o tempo mas ela descreve então essas relações com os homens maduros enfim com as experiências sexuais que ela tem e o que é mais chocante ela afirma gostar isso incomoda muito ela afirma gostar ela afirma desejar esses homens o que causa uma repulsa causa um incômodo muito grande no leitor então retomando a noção de gozo a gente pode verificar que a primeira das transgressões dessa obra está relacionada a uma ruptura com a lei social e cultural já que o enrendo simula o caso de prostituição infantil em que a narradora garotinha de oito anos nos conta suas aventuras sexuais com homens mais velhos afirmando adorar essas experiências a prostituição de Lore com homens experientes além de permitida pelos pais parece divertir e dar prazer a personagem perfeitendo as leis que regem nossa sociedade nossa cultura e portanto desmanchando o funcionamento da linguagem dessa forma se gera um frisson no sentido através de um jogo perverso com o corpo infantil e com a linguagem assim como acontece com o gozo da transgressão que vai de encontro a lei estabelecida pela cultura pode passar Lucas é bom Lore cará ao final do texto que as experiências sexuais do livro não aconteceram entre aspas de verdade é lógico que não é de verdade porque é a ficção mas ela dentro da ficção ela explica que aquilo não aconteceu é aquela explicação que ela fala no começo da obra e desculpa pelo spoiler mas é importante pra eu fazer a análise e aí o que nos faz pensar que o obsceno da obra é na verdade a indústria cultural e o mercado editorial ao final nos é elucidado que a proscrição infantil foi na verdade uma estratégia narrativa pra criticar a indústria cultural e o mercado editorial nesses excertos aqui a gente não vai ter tempo de ler mas eu destaquei aqui alguns trechos a menção por exemplo ao programa do Gordo Xuxa He-Man a figura do pai escritor que não vendia suas obras a figura do editor que é o tio Lalao então a gente percebe que tem uma crítica a essa questão da publicação dos livros o que se publica no Brasil o que não se publica que tipo de texto que interessa que tipo de texto que não interessa enfim pode passar Lucas e aqui as explicações finais da narradora Lore ela se explica de escopiar os excertos do caderno negro do pai o caderno negro é o livro que o pai estava escrevendo a pedido do editor do tio Lalao e ela diz que aprende a escrever lendo os livros e revistinhas que estavam no quarto dos pais então portanto as penetrações da obra são utópicas como e aqui eu cito o Hansen e o Pecora sobre essa obra eles dizem que as penetrações são utópicas elas não aconteceram nem no terreno da ficção o sexo ele é usado para outra coisa o discurso essa via da pornografia ela serve para outro para outro fim é isso bom pode passar Lucas porém na leitura que eu faço da obra os sentidos não se esgotam no que nos é explicitado pela narradora no final do texto embora ela tenha dito não houve sexo não houve eu copiei e tal a gente não pode na minha opinião tomar como resolvida a questão a perturbação tem que continuar existindo a narradora ela não resolve a questão então nesse sentido o leitor é convidado a participar da textura do texto a decifrar sentidos possíveis ao final do texto como uma entidade que pode habitar e se expressar dentro do corpo do texto como nos convida Barth em O Prazer do Texto então pra mim esse texto faz um apelo utópico no sentido de convidar o leitor a viver fora da regra ultrapassar as convenções deixar-se perturbar pelo texto então ela utiliza-se da linguagem pornográfica pra denunciar as instâncias de poder como a indústria cultural mercado editorial mas a potência transgressora de sua linguagem também reside no fato de que perturba o leitor e convida-o a uma espécie de desculturação levando-o a territórios da humanidade de difícil e perturbador acesso como por exemplo leva a gente a pensar na relação entre sexo e violência entre violência e prazer entre de onde vem nosso prazer como e com que a gente goza sobre a sexualidade da criança que afirma gostar do sexo gostar de ser chupada ela diz e então a purificação que existe aqui a astese é justamente na porcaria e a partir desse lugar que se afirma uma liberdade onde se inaugura uma linguagem deslocada da doxa fora do poder pelo menos utopicamente dentro da doxa e é também onde se reinventa o corpo nesse sentido poderíamos ler esse texto yushiano como um texto de gozo no sentido bartesiano do prazer do texto já que promove uma fenda uma ruptura posicionando o leitor em estado desconfortável de perda e de deslocamento dos sentidos pode passar Lucas juro que eu estou terminando aqui são as referências pode passar aqui eu deixei algumas recomendações para vocês então primeiro aqui foi um congresso dedicado aos 90 anos da Ilda então as apresentações das conferências estão no youtube vocês podem procurar depois se vocês se interessarem na flip ela foi homenageada em 2018 tem algumas exposições sobre ela sobre a obra dela foram realizadas por exemplo essa do Miss de 2020 aqui à direita são produções ao cinema então Ilda Rich Pé de Contato é um documentário sobre a Ilda sobre as tentativas dela de falar com além é muito bom Unicórnio que é um filme do Eduardo Nunes é inspirado em duas obras da Ilda Não Te Moves de Ti e Fluxo Floema então ele mistura um pouco as narrativas e constrói esse filme é muito bom também embaixo coloquei aqui uma foto dela com o Zeca Baleiro então o Zeca Baleiro tem um álbum dedicado a poemas da Ilda ele musicou alguns poemas da Ilda deixei aqui a playlist do Spotify para vocês embaixo aqui no youtube é a curadoria Ilda Rich o Instituto Ilda Rich tem um uma página no youtube em que eles convidam pesquisadores para falar de vez em quando atores para recitar os poemas os textos é bem legal pode passar Lucas e a última indicação aqui é a Casa do Sol que é o instituto onde é sediado o Instituto Ilda Rich fica em Campinas numa chácara foi onde a Ilda morou nos últimos anos de vida aqui embaixo deixei algumas fotos para vocês conhecerem e é possível visitar é possível se hospedar lá inclusive então fica aí o convite estava fechado antes por conta da pandemia mas agora eles reabriram eu nunca fui tenho vontade de ir e deixo aqui como recomendação para vocês é isso terminei obrigada gente obrigada Flávia vamos lá com Marcelise Assis a aula inaugural de Roland Barthes no Colégio de France uma análise da atuação de Leila Perrone Moisés obrigada Silvia boa tarde pessoal boa tarde Silvia eu vou tentar ser breve e tentar apresentar ao máximo que eu puder eu fiz um texto um pouco longo e a apresentação um pouco longa então eu vou tentar compartilhar o slide também deixa eu conseguir compartilhar só a janela eu não vou conseguir ver vocês durante a apresentação vocês conseguem ver minha tela sim sim muito obrigada então é apenas um slide com imagens para que eu para acompanhar o texto tá então se por acaso eu passar do tempo Silvia você me chama você fala porque eu não estou vendo vocês aqui eu só estou com notebook estou em trânsito inclusive aí eu não vou ver se você sinalizar tá bom tá bom tá bom então esse é um essa comunicação é uma parte do texto de tese do doutorado eu decidi trabalhar com Rola Bartes durante o doutorado então pesquisa um pouco recente né assim descobertas muito descobertas e esse texto ele é uma parte assim do que eu venho escrevendo para qualificar ainda no próximo mês então qualquer contribuição de vocês serão muito bem-vindas porque eu estou naquela fase então o meu trabalho diferente do primeiro texto que foi apresentado que era esqueci o nome dela sobre o nome amigo né Cláudia ela vai trabalhar com Bartes e a teoria brasileira e os teóricos e a Leila ficou um pouco de fora e no meu trabalho a Leila ela faz parte a Leila é o foco da minha pesquisa assim para compreender a entrada de Bartes no Brasil e essa permanência da teoria bartesiana na relação com Leila Perrone Moisés então o meu texto tá não perdi nenhuma informação a professora Leila Beatriz Perrone Moisés graduou-se em Letras na Latina na USP em 1968 foi para Paris elaborar sua pesquisa para a tese de doutoramento sobre Lothré-Amon lá começou a assistir aos seminários de Roland Bartes nesse período ela começou a apresentar os textos que ela escrevia sobre Roland Bartes e ele como ela bem descreve sempre reagia com generosidade aos seus textos ainda que não fosse de seu agrado é uma citação nesse período Perrone Moisés escrevia textos para a revista suplemento literário e o estado de São Paulo com artigos dedicados à produção dos intelectuais franceses principalmente Roland Bartes aí ela começa com Lothré-Amon e depois ela continua acompanhando Roland Bartes a Leila eu estou tentando acompanhar um pouco da trajetória da intelectual brasileira ainda nesse período de 1969 Perrone Moisés continua acompanhando os acontecimentos na França e publicando artigos no suplemento literário nota-se que a intelectual tornou-se um divulgadora do pensamento de Bartes também no meio jornalístico em suas palavras e aí eu cito aspas mais do que um tributo de admiração este longo trabalho com Roland Bartes tenta devolvê-lhes aquilo com que ele me apresentou em sua penúltima carta apresenteou em sua penúltima carta minha viva e fiel afeição aí eu cito Perrone 2012 quase 2013 que é no livro com Roland Bartes ao tornar-se livre docente na Universidade de São Paulo desenvolveu o texto A Crítica e Escritura um discurso dúplice publicado em 1975 no qual discorreu a respeito de conceitos mobilizados pelo teórico francês Bartes nesse sentido nota-se uma inserção da pesquisadora brasileira no contexto intelectual francês a partir do qual ela criou e continua criando um trabalho intelectual de divulgação das ideias franceses no Brasil a respeito dessa relação que a pesquisadora Perrone possuía com o teórico francês há um comentário do crítico Haroldo de Campos num livro intitulado Metalinguagem e Outras Metas esse comentário a respeito da relação de Perrone e Bartes está nessa segunda parte do livro do Haroldo a segunda parte e outras metas ele titula Outras Metas na verdade é um livro que o Haroldo publicou sobre metalinguagem e depois ele publicou outra edição com as outras metas e aí o Roland Barthes passa a fazer parte do seu olhar crítico nesse livro e aí a citação é uma informação importante em 1970 na coleção debates da editora perspectiva já havia aparecido uma outra obra de Bartes uma coletânea de ensaios organizada a partir de dois livros do autor ensaios críticos e crítica e verdade adotado como título do segundo livro citado que é crítica e verdade essa coletânea vinha apresentada por Veila Perrone Moises que firmaria a seguinte entre nós como a principal expositora intérprete do crítico escritor francês aí eu começo a acompanhar a trajetória da Leila a partir dos livros do trabalho intelectual dela então eu trago para vocês apresentar um pouco um grupo de livros publicados de 1970 a 2021 inclusive eu vi que o livro de 2021 já foi apresentado pela professora que está presente aqui tadinho que já li os seus textos o primeiro livro publicado por Leila traduzido por Leila no Brasil foi esse livro crítica e verdade que o Haroldo de Campos tinha citado no texto ele é um livro que reúne os textos os dois textos ensaios críticos e crítica e verdade o livro ganhou o nome desse segundo ensaio crítica e verdade aí tem algumas informações a respeito do livro não vou repeti-las tá nesse trabalho de crítica e verdade a Perrone Moises ela faz a tradução desse livro e ela faz uma apresentação então esse meu trabalho ele acompanha exatamente essa feitura né como é que a Leila ela trabalha e trata os livros do Bartes pra depois divulgá-los e acompanhar também um pouco como ela trabalha com os conceitos então ela começa com esse livro faz uma tradução e uma apresentação do livro Marcelise Oi você passou o slide? Passei aí pra gente tá aqui a primeira página livros de 1970 a 2021 eu já estou em crítica e verdade veja se agora segunda página foi? e agora? deixa eu ver foi ó agora foi agora deixa eu ver do atual agora foi? pronto agora tá ok pronto obrigada Silvia então eu estava nessa tela apresentando o livro que é importante que você veja as imagens do livro também então esse é o livro que a Leila o primeiro livro que a Leila traduziu e fez a apresentação então aqui começa o trabalho né de publicação de livros esse livro ele foi publicado em 1970 depois em 1977 a Leila traduz Roland Barthes por Roland Barthes ela faz uma tradução nesse ela não tem apresentação ela apenas traduz o livro apenas não porque o trabalho de tradução é extremamente grandioso nesse ela não faz uma apresentação como fez em Crítica e Verdade mas traduz e foi publicado pela editora Guttricks são duas editoras extremamente importantes para esse período e essa informação eu coletei no texto da Tardini a editora Perspectiva e Guttricks foram responsáveis por publicar esses livros desses autores franceses nesse período de 70 e 80 em outro momento texto que a Leila vai traduzir ah não esse não é uma tradução não se trata mais de uma tradução então ela começa com a tradução apresenta depois ela traduz Roland Barthes por Roland Barthes e cria um texto autoral texto crítica e escritura não estão passando os slides acho que você tem que clicar no slide eu acho que eu vou ter que deixar sem aumentar a tela acho que agora deu não é? pronto aí nesse momento tá aparecendo texto crítica e escritura tá deu certo ah obrigada então a partir desse momento ela já começa a trabalhar com os conceitos bartesianos nos livros então ela publica texto crítica e escritura né que é um livro autoral em que ela discute vários conceitos bartesianos inclusive o conceito de escritura então ela passa um trabalho aqui já autoral o seu construção em 1980 ela traduz a aula inaugural do Bartes que é o foco aqui do nosso da nossa apresentação ela traduz a aula inaugural do Bartes a convite inclusive do Bartes né pra elaborar o postácio e essa edição de 1980 então pra isso meu trabalho é importante assim que eu acompanhe o que foi que ela fez né e como foi que ela fez depois que ela traduz ela cria um texto autoral ela traduz a aula e ela já elabora o pós-fácil né a convite do Bartes em um próximo momento já em 1983 a Leila escreve a biografia do Bartes e já também utilizando um conceito bartesiano né que é o conceito de biografia mas ela escreve essa biografia o Bartes o saber com sabor no estilo bem bartesiano ela conta a história do Bartes conta um pouco sobre ela também nesse livro então após o postácio de aula ela escreve a biografia do Bartes os biografinhos como ela bem fez no livro após a publicação aí o próximo livro trabalhado na tese é esse Corro Lambartes que foi um livro publicado em 2012 em que ela traz memórias traz algumas correspondências e foi lá que eu descobri como se deu e aí o porquê desse texto foi nesse livro que eu descobri como eles chegaram em um acordo para o trabalho com a aula inaugural né o trabalho de tradução e aquele pós-fácil que a gente lê muitos estudantes de letras conhecem eu não sabia e descobri que tinha sido um convite do próprio Bartes né para que a Leila elaborasse o pós-fácil e depois desse livro de 2012 ela 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 ficou uma publicação bem recente que é esse livro Vivos na Memória publicado em 2021 né já durante a pandemia esse livro ele não é especificamente sobre Bartes nesse livro a Leila traz memórias de vários intelectuais com quem ela conviveu na cena intelectual francesa e não só mas tem um capítulo sobre a obra a relação dela com o Bartes e por isso eu também trago esse texto e esses dois como as memórias né que ela aborda a respeito da relação que ela possuía com o Bartes aí fechando aqui um pouco esse momento dos livros depois de acompanhar os livros eu eu adentro nas correspondências nas correspondências que estão nesse livro com Roland Bartes e aí ela compartilha né ela anexa nesse livro algumas cartas que o Roland Bartes enviou pra ela e nessas cartas estão as informações a respeito da aula inaugural e daquele momento em que a editora Suíla né estava publicando o texto aí eu vou retomar aqui pra o meu texto enquanto só que a gente vai recitar as cartas esse é o livro Vivos na Memória publicado em 2021 perronimosos tais novamente as relações que manteve com vários intelectuais entre eles Roland Bartes no capítulo intitulado Roland Bartes Luto Fidever bem o francês ainda está iniciante a autora enfatiza no início do capítulo que Bartes foi seu mestre de literatura bem como relata a importância do autor para uma parte de sua trajetória intelectual e diz que a relação com o teórico se tornou uma amizade para Perroni Moises o ingresso de Bartes no colégio de France foi um momento importante de sua produção ela diz desde seu ingresso no colégio de France ele se tornou realmente uma celebridade isso está no livro Vivos na Memória 2021 página 115 na aula inaugural pronunciada no dia 7 de janeiro de 1957 para ocupar a cadeira de semiologia literária do colégio de France foi traduzida por Leira Perroni Moises no livro Bartes o saber com sabor a autora escreve e nas palavras dela em 77 Bartes tomou posse da cadeira de semiologia literária do colégio de France instituição acima e fora da universidade local onde os mais ilustres professores franceses de todas as especialidades oferecem cursos livres e abertos ao grande público no capítulo 6 do mesmo livro institulado amor e poder a autora aborda a respeito da aula inaugural de Bartes chamando a atenção da audiência formada pelos mais importantes intelectuais da cena parisiense e aí eu cito a Leila para ouvir sua aula inaugural ocorreram centenas de pessoas e principalmente todos os representantes da inteligência francesa praticamente todos os representantes da inteligência francesa Foucault Lévi-Strauss Deleuze Grimas Cristévar entre muitos outros com o livro com Roland Bartes também um livro de memória Perroni anexa algumas cartas trocadas com Bartes sobretudo as cartas em que eles conversavam a respeito da aula inaugural essas informações elas são importantes para a pesquisa porque ela me direciona para compreender como foi que se deu a iniciativa de feitura do trabalho em relação à aula e depois eu anexo aqui no slide algumas cartas tá eu gostaria muito de lê-las mas eu vou ler apenas uma aqui ele fala a respeito da aula eu ia ler todas mas eu sei que não vai dar tempo essa carta 3 3 em que ele fala a respeito da publicação de aula então eles começam a combinar via cartas quando é que após a aula então Bartes informa em carta que 6 meses após a aula o texto ia ser publicado pela editora Suil então após 6 meses a Leila poderia começar a fazer o contato para traduzir o texto para a língua portuguesa então esse contato ele se dá através de cartas e aí a Leila envia o texto para o Bartes que retorna vem outra carta na carta número 5 dá um retorno muito feliz e agraciado agradecendo a Leila por sua inteligência benevolência e pelo pós-fácil elaborado e aí eu vou concluir aqui a apresentação não vai dar tempo ler as cartas mas esse conjunto de cartas demonstra um nível de intimidade da relação entre os dois e se desdobra tanto no manejo de temas ligado à produção intelectual de tradução de acompanhamento de ambos os trabalhos sem perder de vista a relação de intimidade marcada pela amizade fidelidade e respeito entretanto e aí nos ressentimos da ausência de algumas cartas da Leila enviada ao autor Roland Barthes para que a gente pudesse ter uma relação de reciprocidade no que diz respeito aos textos quando eu falo de amizade e digo que a relação dos dois estavam para além de uma relação intelectual porque nessas cartas e aí eu posso mandar o slide para vocês fica muito clara a confiança que o Barthes tinha na Leila para compartilhar por exemplo seu sentimento em relação a sua mãe quando ela estava meio doente o seu estado de espírito naquele momento a sua ida para a Grécia quando eles estavam depois que sua mãe falece então há uma relação se constata que há uma relação intelectual muito grande mas também uma grande amizade então esse tema da amizade é extremamente importante para que eu possa acompanhar essa trajetória da intelectual na relação com Barthes e é apenas isso terminei obrigada obrigada vamos agora com o Luiz Matheus Brito Menezes é máscara e maquiagem ler Silviano Santiago a partir de Roland Barthes boa tarde gente primeiro obrigado coordenadores pela recepção calorosa aos monitores e aos outros participantes eu achei que enviar o resumo ia ser um tiro no escuro mas acho que eu estou mais ou menos entre pares então meu nervosismo abaixou eu vou apresentar um slide e também vou fazer a leitura de um roteiro de fala em que eu vou estar primeiro explicando algumas das escolhas para essa comunicação e também tentando fazer algum diálogo entre um romance de Silviano Santiago e algo que se pode extrair de Barthes que está no próprio livro que é Minhas Rosas Roubadas vocês conseguem ver o slide? sim sim está passando certinho né está passando então essa comunicação ela é um desdobramento da minha dissertação no programa de pós-graduação em letras da UFS da Universidade Federal de Sergipe onde eu sou orientando o professor doutor Fernando de Mendonça é uma dissertação sobre o Minhas Rosas Roubadas esse romance de Silviano Santiago e acaba que esse também essa comunicação é também um dos tópicos da minha dissertação um tópico inicial e eu vou começar a leitura fazendo também a justaposição com aqui o slide neste trabalho selecionei como epígrafe um fragmento de um objeto artístico que não está entre as referências do narrador de Minhas Rosas Roubadas nem deveria é claro mas é o fragmento de um objeto que pode contemplá-lo é uma referência fílmica vem de uma fala de Sarah Dacruon a personagem a personagem de Natasha Regnier em A Ponte das Artes um filme de Eugenie e eis a epígrafe era minha máscara que era a verdade essa epígrafe se justifica não só por replicar um procedimento do narrador de Silviano Santiago que em Minhas Rosas Roubadas opera entre camadas de referências de filmes de livros de músicas essa epígrafe se justifica ao mesmo tempo por se alinhar ao título da comunicação na qual propõe um jogo de alternâncias um jogo estabelecido por Roland Barthes em mitologias por exemplo entre as referências de objetos de arte e objetos de consumo em mitologias os textos vão de questões a respeito do plástico às leituras de André Gide uma forma no entanto de justificar o título desta comunicação é uma leitura possível de mitologias o tom de risório com o qual Barthes trabalha de texto em texto apontando entre outras coisas para uma crítica ao espírito pequeno burguês ao falar de certo traço de uma crítica cultural denominada por ele de crítica nem-nem lemos o seguinte julgam-se os métodos com a balança carregam-se-lhe os pratos à vontade de modo que se possa surgir como um árbitro imponderável dotado de uma espiritualidade ideal e por isso mesmo justo como o braço da balança que julga a pesagem as taras necessárias a esta operação de contabilidade são formadas pela moralidade dos termos utilizados nesse jogo de alternância de alternâncias lemos e às vezes zombamos com Barthes uma forma de se apropriar dos procedimentos de mitologias é talvez construir um tom igualmente de risório junto máscara e maquiagem para fazer associações entre os artifícios do narrador de mil rosas roubadas e uma ideia de cosmética numa dupla camada pela via mais óbvia como conjunto de produtos de adorno e higiene pessoal pela via etimológica como aquilo que é colocado em ordem para manter o aspecto natural das coisas as duas vias é claro se embaralham para falar de mil rosas roubadas o livro de Silviano Santiago não tenho como recorrer à descrição ela é falha e na maior parte do tempo distorce o objeto recorre então a outras formas de aproximação indo da obra crítica de Silviano Santiago para logo depois voltar à obra ficcional faça esse movimento porque as obras santiaguanas crítica e ficcional operam numa relação de ricochete onde lemos ficção às vezes podemos ler crítica pois os modos de ler nem sempre são fictos em fisiologia da composição livro de ensaios Silviano Santiago também escreve a respeito de epígrafes ela a epígrafo é pois um par de lentes que ajuda o leitor a penetrar no romance questão de iluminação ela oferece pois luzes ao leitor que se sentiria como que excluído do que não lhe é dado como evidente contrariando em certa medida o pensamento de Barck me volto a um furor numérico para verificar uma associação entre o texto bartesiano e o texto santiaguiano em mirrosas albadas encontramos duas epígrafes assinadas por Bart as duas extraídas de fragmentos de um discurso amoroso um número quantitativamente baixo mas representativo uma vez que Bart é a única referência que se repete entre as epígrafes do livro fragmentos de um discurso amoroso parafraseando a nota introdutória de Bart é um livro sobre afirmação a afirmação de um discurso que foi agora entre aspas entre aspas levado por sua própria força à deriva do inatural banido de todo espírito gregário numa das epígrafes de mirrosas albadas aquela que abre o capítulo primeiro encontro lemos o seguinte o espaço afetivo comporta recantos mortos onde o som não circula como numa péssima sala de concerto o interlocutor perfeito o amigo não será aquele que constrói ao redor de você a maior ressonância possível a amizade não poderia ser definida como um espaço de uma sonoridade total esse é Bart sob as lentes do narrador santiaguiano para dar continuidade à especulação contraria mais uma vez um argumento como uma tentativa de descrever mirrosas roubadas isto é iniciar uma tarefa que pode ser infinita é um livro que contém a etiqueta romance e pelo seu hibridismo ganha a própria moldura como biografia para o narrador a biografia do amigo que viu no leito de morte para mim um leitor a biografia de um primeiro encontro entre biógrafo e biografado na Belo Horizonte da década de 1950 um espelho entre ficção e realidade se instala nas primeiras páginas de Mirrosa Roubadas pois Eca o biografado é apelido de Ezequiel Neves amigo do autor Silvio Andres Santiago mas esse espelho se quebra na medida em que o narrador assume a máscara de professor de história em vez de professor de literatura que é a maneira pela qual conhecemos Silvio Andres Santiago o autor uma hora temos acesso a camuflagem do narrador leio sou professor e pesquisador em história do Brasil com tese e doutorado sobre os anos 1930 defendia na Ecole de Ciência Política em Paris trazia à baila a noção de trabalhador de trabalhador brasileiro tal como fora valorizada e cristalizada pela criação dos ministérios do trabalho e da justiça e do trabalho em 1940 os traços biográficos e autos biográficos estão sob o efeito de uma maquiagem podemos pensar na ficção santiaguiana nesse contexto como um espaço intermediário o espaço ideal para a literatura algo do qual Barck fala em crítica e verdade leio a literatura mais verdadeira é aquela que se sabe a mais irreal na medida em que ela se sabe essencialmente linguagem é aquela procura de um estado intermediário entre as coisas e as palavras é aquela atenção de uma consciência que ao mesmo tempo levada e limitada pelas palavras que dispõe através delas de um poder ao mesmo tempo absoluto e improvável improvável ainda que o narrador de Mil Rosas Roubadas assuma a figura de biógrafo não há interesse nessa obra de espelhar cada fato da realidade nem sequer de assumir uma noção de totalidade para representar a vida ele prefere o fragmento e nas horas que assume a própria máscara escreve entenda-me caro leitor o zigue-zague caprichoso e lacunar da minha escuta e a camuflagem do narrador fica exposta na maioria das vezes quando ele quer dialogar com o leitor o caro leitor por conta das camadas de maquiagem nosso narrador não é confiável leio será que o leitor pode confiar cegamente em quem ora apalpa sentimental e subjetivamente o passado como testemunho ora o reconstrói objetiva e jubilosamente como historiador Mil Rosas Roubadas não se pode esquecer é um romance que opera sobre o véu do luto o narrador um professor de história passa a escrever sobre o amigo que viu no leito de morte aquele amigo que seria se a vida seguisse o combinado o seu biógrafo é a primeira linha de Mil Rosas Roubadas percumeu biógrafo ninguém me conheceu melhor que ele o narrador ao assumir a função de biógrafo precisa pensar nos correlativos e pensar nos correlativos pode levá-lo a assumir uma dupla instância entre a vida e a morte um pêndulo demonstrado por Montaigne no ensaio que filosofar é aprender a morrer leio estás na morte enquanto estás em vida pois estás depois da morte quando não estás em vida ou se assim o preferis estás morto depois da vida mas durante a vida estás morrendo e a morte toca bem mais brutalmente o moribundo que o morto e mais viva e mais essencialmente se da vida tiraste esse proveito estás saciado e de vos satisfeitos Para legitimar a voz de um narrador de Mil Rodas Roubadas é preciso pensar na experiência literária como mais ou menos oposta à experiência do real nas palavras de Silvina Rodrigues Lopes aquela para quem a literatura é por excelência um dos lugares de construção de linguagem ocorre o seguinte A história só dá conta do realizado e deixa de fora a irrealidade do real aquilo que não deixa de se dar em forma mas que sendo nelas a pura transitoriedade a passagem é algo de eterno e como tal fora do tempo e do espaço irrepresentável Para legitimar a voz do narrador de Mil Rodas Roubadas é preciso assumir que cada camada de máscara é como a verdade pois elas juntas fabricam um procedimento ficcional a linguagem Obrigado Bom gente vamos abrir agora para as intervenções alguém professora Laura Vamos lá vamos conversar Gente muito obrigada pelas apresentações muito boas interessantes acho que a gente tem matéria para conversar bem agora queria começar conversando um pouquinho com a Marcelise pela sua apresentação Marcelise da Leila e a função dela fundamental na recepção da obra do Barth no Brasil e você disse que está preparando uma tese que se tornou matéria da sua tese agora você está começando então essa parte do trabalho imagina Isso essa primeira parte como você percebeu no que eu apresentei a apresentação foi mais descritiva porque nesse primeiro momento eu tenho coletado informações e tentado descrevê-las para dar corpo a qualificação da tese Então o que eu queria é tentar colaborar já que você está nesse momento de recolher sugestões dar algumas sugestões de leituras Marcelise porque já tem vários textos que foram publicados sobre a recepção da obra do Barth no Brasil e você encontra na internet eu acho que pode ajudar a dar mais caldo para a tua sopa e para o seu trabalho então a gente tem textos do próprio Márcio aqui do nosso grupo Márcio Vinícius que trabalha com a Leila também em relação com o Barth tem texto do Max Hidalgo Náxia publicado na Alia também sobre a própria Leila e a relação com o Roland Barth você mostrou as traduções tem um texto meu também com todas as traduções de Barth no Brasil e tem indicando os tradutores então a Leila traduziu Diário de Luto a Leila traduziu Como Viver Junto a Leila traduziu a preparação do romance então dá mais elementos ainda para você completar esse seu quadro então também você encontra um texto meu na internet também e tem também pensando na recepção de Barth no Brasil também tem texto meu agora não lembro exatamente qual título mas também está na internet sobre a Leila numa querela em que ela entrou com um crítico do jornal chamado Oswaldino Marques então esse Oswaldino Marques nos anos 60 ele publicou uma série de artigos que se chamavam todos Estrutura das Ignorâncias Altamente Especializadas tinha Estrutura das Ignorâncias Altamente Especializadas um, dois, três acho que tinha uns quatro e numa dessas assim ele brigava com a Leila justamente sobre Barth e tal então isso está num artigo meu também que você encontra na internet eu coloco meu nome nome do Marques eu vou colocar aqui o nome do Marques para você colocar você joga o nome e aparece Marques Hidalgo Nascher também tem texto sobre isso e eu acho que são enfim você vai encontrando na internet você vai conseguir dar mais corpo para essa parte da sua pesquisa então a minha conversa com você era mais no sentido de fazer essas sugestões Sim eu agradeço eu conheço esse texto seu que você escreve a respeito das tradições tem esse texto eu tive acesso a ele eu li ano passado e eu vou tentar acrescentar esse texto à tese mas eu ainda estou nessa primeira fase de como vocês observaram meu trabalho está mesmo focado na Leila e em alguns livros eu não vou conseguir pegar todos os livros mas com certeza eu agradeço as sugestões de leitura eu vou chegar nesses autores nesses pesquisadores que já escreveram esse tema para acrescentar mesmo para somar muito obrigada pelas sugestões agradeço Bom eu levantei a mão para o segundo no caso era só para falar com Luiz Matheus vocês estão me vendo estão me ouvindo de repente sumiu o rosto de todo mundo aqui estamos ouvindo uma coisa da internet Luiz Matheus olha você pegou no meu calo porque minha dissertação foi Silviano Santiago com Roland Barthes então assim e é interessante porque até a Cláudia também apresentou essa relação dos dois e só a título de curiosidade no suplemento Pernambuco que é onde o Silviano hoje está de uma certa maneira como colaborador acho que mensalmente mensalmente sobre textos em geral da literatura no suplemento Pernambuco mas esse vínculo começou em 2016 de Silviano e na capa eu não encontrei essa foto em boa qualidade mas é uma imagem de Silviano bem assim e tem vários nomes e na época que eu conversava com o Schneider Capergiani que era o editor da suplemento ainda é editor da suplemento e ele me disse que os nomes que foram selecionados para aparecer ali foi o próprio Silviano que escolheu são influências dele e um dos nomes é o de Barthes Derrida Nietzsche Drummond Foucault João Cabral Glauber Rocha inclusive que agora é meu novo calo e assim vai então essa relação ela é sempre o Silviano traz e também teve a tradução de um livro daquele eu não sei se eu vou pronunciar corretamente gente Alain Robéguier Porque Amo Barthes ele foi traduzido aqui no Brasil por Silviano então já é um vínculo que Silviano mantém com Barthes e aí eu queria sugerir para o Luiz não sei se você conhece você conhece O Falso Mentiroso que é um romance um pouco mais antigo do Silviano que talvez essa questão desse narrador mascarado que se disfarce você possa pegar algum insight por aqui porque aqui também é um narrador muito muito particular e muito como é que eu poderia dizer uma expressão ele se muito obscuro ele traz uma narrativa depois outra ele vai nos enganando por isso que o nome é Falso Mentiroso talvez essa ideia da máscara você também possa pensar a partir daqui eu gosto disso de trazer o próprio escritor para pensar a escrita do escritor aí era isso era mais para lhe dar essa sugestão e para mencionar também esses outros momentos de relação desses dois escritores maravilhosos eu falo acho que sim obrigado para as sugestões muito obrigado eu esperava que fosse encontrar um par tão rítimo aqui no simpósio que bom então o que aconteceu no meu percurso de leitura com Silviano Santiago é que ainda não dei muita atenção aos livros que ele publicou nos anos 2000 eu tive acesso primeiro ao que está em circulação nas livrarias dos leitoras por exemplo na época que eu conheci ainda tem a verberação sobre Machado que é 2016 enfim os livros que você deve saber que é o caso do Shala Mahat e de Liberdade que foram republicados pela Companhia das Letras e no caso de Mirrosa Albaz e de Machado que foram publicados direto pela Companhia das Letras e aí aos poucos eu fui descobrindo a ficção mais antiga dos anos 90 dos anos 80 que foi o que eu vi e ainda para você ter uma ideia ainda estou lendo Heranças que é um romance publicado no fim dos anos 2000 está lá em 2018 e esse percurso é produtivo porque você vai percebendo como há sempre a coisa em comum na ficção dele que também ricocheteiam na obra ficcional mas que vai ganhando modulações diferentes e aí na época de selecionar meu objeto eu tinha pensado no momento que para mim é um ponto de virada na ficção dele que nos romances da última década Mirrosa Albaz e Machado no início eu tinha até pensado incorporar Machado na dissertação mas com o meu orientador eu percebi que não ia dar certo ia ficar uma coisa ou ia ser muito superficial ou ia passar muito, muito tempo e aí eu preferi ficar só com Mirrosa Albaz para ter o romance esse romance obrigado aí em seguida o professor Márcio levantou a mão depois Paulo tá, então para ser rápido eu vou falar fazer três perguntas uma para cada cada colega que me deixou curioso muito obrigado pelas apresentações muito, muito boas a primeira curiosidade é para a Cláudia eu queria saber Cláudia como que você quais são os critérios para você escolher esse corpus dessa pesquisa nova são só os críticos que a gente sabe que são críticos mesmo você vai chegar na crítica universitária o que você pretende em termos de corpus daqui para frente além da crítica universitária tem os os autores que também confessam ter lido o Barthes ou que deixam não só o Silviano Santiago que é crítico e também autor mas Ana Cristina César fala dele Cláudia Rocha fala dele então eu queria saber como vai ser o seu corpus depois uma outra curiosidade é para a Caterina eu fiquei muito curioso porque você está falando de duas mulheres você falou da Paloma que é o seu objeto mas você falou da Cláudia também duas mães não é isso? e as duas falando de Barthes e de um lado a gente tem um filho que perdeu a mãe procurando escrever do outro lado a gente tem as mães agarradas nos filhos também procurando escrever essa aproximação essa aproximação você vai fazer também? essa é a minha grande curiosidade e com relação a Flávia que também adorei a abordagem da Ilda que ela está fazendo eu queria saber Flávia está bem claro que você está partindo do prazer do texto acho a escolha formidável mas eu queria saber se você vai chegar no Barthes lá que analisa o SAD também que é um campo super fértil para essa leitura da Ilda a forma como ele se aproxima do SAD não para jogar pedra não para ser moralista mas para cuidar da escrita do SAD para mostrar como que a escrita está ocultando muito mais coisas do que simplesmente a perversão então fiquei curioso com essas três apresentações nesse sentido o trabalho do Lise Matheus gostei muito também o da Marcelise a Leila é um xodó para todos nós que estudamos Barthes no Brasil então fico muito feliz de ver que vocês estão cuidando da nossa herança crítica acho isso muito importante obrigado nossa, obrigada Márcio pelas perguntas na verdade a pesquisa ainda está começando na verdade começou esse ano e é uma pesquisa comparativa não é uma pesquisa sobre a crítica no Brasil é no Brasil na Argentina e no Chile então eu vou tentando trabalhar a partir dessa comparação coisa que eu não fiz aqui era pouco tempo eu falei não tem como eu ficar comparando os três e já foi feita muita coisa sobre a recepção tanto na Argentina quanto no Brasil por exemplo tem a tese da Laura então o meu ponto de partida na verdade são dois um fazer algo diferente do que já tinha sido feito então a Laura ela se focou muito nas críticas no jornal né do estado de São Paulo ela não trabalhou os críticos os críticos mais relevantes mais citados né não teve esse tipo de abordagem então foi um pouco partiu daí né vou tentar fazer algo que a Laura não fez mas também o meu objetivo era comparar um pouco com o que já foi feito muito sobre a crítica argentina que se tentou entender quais foram os grandes críticos de referência né que são por exemplo né a Laura até falou sobre a Beatriz Sago né uma das grandes críticas de referência mas o Oscar Massota o Nicolás Vossa então foi feito muita coisa sobre esses primeiros críticos que leram Barts né e e como e como leram então quis fazer essa comparação com os críticos daqui é óbvio que eu vou tratar da Leila é só porque é é a Leila já foi uma autora muito abordada pela pela Laura já que ela era a escritora que que resenhou primeiro não que resenhou o primeiro Barts a gente viu que foi o Sérgio Millier mas era foi a principal divulgadora exatamente no supramento do estado de São Paulo e porque a gente vai a gente tem um projeto né a Laura e a Rony durante esse segundo semestre que é de de fazer uma publicação de todos os textos inéditos da Leila né de crítica tem muitos né então durante todo esse segundo semestre a gente vai se centrar nesse nesses textos da Leila então é por isso um pouco tentando fazer algo diferente um pouco tentando comparar com a crítica argentina e na verdade eu já comecei esse trabalho de comparação que você conhece que eu apresentei lá na França e nesse trabalho de comparação a primeira coisa que eu percebi foi isso assim foi muito importante para a crítica argentina de referência no início dos anos 70 né principalmente e no Brasil não então tentando explorar por que não foi né como é que a crítica trabalhou isso então também me centrei nesses autores que são de referência mas que a crítica do Bax não só não era importante como era perigosa então eu tentei ver como isso estava nesses autores é isso Márcio da sua pergunta realmente me faz pensar que é muito muito difícil para mim síntese e eu senti inclusive na apresentação eu queria muito falar disso mas não vou poder mas sim eu falo disso na dissertação inclusive no ano passado um dos eu publiquei um artigo que trabalha justamente essa questão então pensando luto pensando a separação pensando também a maternidade e essa relação no Bax com a morte da mãe e como sim isso é muito vinculado ao desejo de escrever né se revela um pouco na Câmara Clara como a gente sabe né e é muito interessante pensar como a Paloma trabalha isso dentro não escrever é algo que aparece bastante no livro cartoneiro mas que aparece também em outras duas palestras performáticas que ela deixa de fora do não escrever mas que tem tudo a ver com não escrever que ela realmente fala sobre essa maternidade junto da pesquisa e como essa divisão ela não existe né muitas vezes e existe todo um um forçar o desejo do outro inclusive de levar os filhos à França junto da pesquisa então toda essa essa presença e a escrita envolvida nisso na escrita literária então é isso eu só queria acrescentar uma coisa já que eu fui abordada na pergunta é muito forte isso quando você trabalha como eu trabalhei todos esses manuscritos que compõem esse período né a Câmara Clara a preparação do romance nos manuscritos que são da época do luto do Barthes é uma época onde ele se refere muito à maternidade né então é uma questão não parece né mas é uma das grandes questões então foi isso quando eu fiz essa pesquisa né pra mim foi inevitável colocar esse epígrafe que eu coloquei no livro foi exatamente porque tudo isso é só sobre você e eu sobre o Emílio que é meu filho e eu né porque era isso que eu sentia né o Barthes tá falando da relação entre mãe e filho né e e não tava tanto na pesquisa mas tá na emoção de ter feito isso né eu não conhecia a Paloma antes foi depois e os nossos filhos ficaram muito amigos né depois disso a gente a gente a gente a gente a gente a gente Marcia obrigada viu pela posso responder agora obrigada obrigada pela pergunta ficou de fora mesmo da minha apresentação mas na minha pesquisa eu falo um pouco disso sobre o Sad Furrier Loyola né então no Sad Furrier Loyola ele diz que a grandeza de Sad não está em ter celebrado o crime a perversão nem ter entregado para tal celebração uma linguagem radical está em ter inventado um discurso imenso fundamentado em suas próprias repetições então me parece que a Ilda também ela não está celebrando não é a grandeza e a transgressão ela não está aí né em celebrar em falar de sexo em celebrar a perversão não é uma apologia ao à prostituição infantil mas no fato de desfigurar os códigos de fazer pensar de de colocar em xeque por exemplo essa questão de não resolver a questão né de ah não então não foi não houve prostituição infantil a narradora já já disse tudo no final então a gente fecha a questão não tá continua perturbando a obra né nossa mas por que que o sexo tem a ver por que que o nosso gozo tem a ver com violência de onde que vem isso né então continua perturbando muito então acho que os dois é a grandeza de Sad a gente pode também pensar em alguma medida que existe em Ilda também né o que eles fazem é parecido de certa forma mas é uma coisa que eu tô pensando ainda ele fala também tem umas coisas que eu sinceramente eu não entendo tão bem ainda no Sarko Rielo e o Lá ele fala de um contra-striptise por exemplo são coisas que eu ainda preciso me debruçar sobre pra pensar muito bom realmente tem muito a ver e logo que eu apresentei minha ideia pra Cláudia ela já me falou leia já o Sarko Rielo e o Lá que tem tudo a ver e é uma questão que na pesquisa eu falo um pouco melhor né mas na apresentação acabou ficando de fora obrigada Márcio eu que agradeço vocês três pelas respostas Paulo Oi então eu tinha uma pergunta pra Cláudia e pra e pra Flávia né bom Cláudia você o que eu vi foi a o que me o que eu achei mais assim intrigante né foi aquela primeira menção ao Bartha no grau zero da escritura porque ali a gente não podia como era em cinquenta e cinquenta e sete o texto ele parecia que ele não assim naquele momento não se podia acusar o Bartha ainda pelo menos de ser um estruturalista né talvez pelo menos se ele tinha lido só o grau zero da escrita né então eu queria saber qual seria talvez não sei se você tem isso qual seria a razão dessa 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 antipatia naquele momento né se será que é porque tinha as tonalidades sartrianas né talvez pudesse investigar a entrada do Sartre aqui no Brasil para a Flávia é bom isso enfim acabou ficando parecido com o que o Márcio falou né então eu só queria colocar que talvez a questão do dos textos do Bartha sobre o Sartre que talvez interessem mais é que essa inversão né assim como o Bartha ele consegue falar do Loyola sem o socialismo do 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 sem o socialismo 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 praticamente porque o sexo não é a parte mais importante né talvez a a leitura a leitura está está se aproximando disso né quando a gente percebe que a questão a verdadeira pornografia não é a pornografia infantil é a a sociedade de consumo né e uma outra uma outra questão que eu queria também fazer para a Flávia é saber assim em que ponto a gente se situa lá naquele momento com relação ao a pedofilia né porque se eu não me engano eu posso estar enganado mas eu me lembro que assim que a situação começou a se transformar houve uma virada nessa coisa a partir de na metade dos anos 90 né que começou a se entender assim o que que o que que a pedofilia a pedofilia fazia com a criança e na formação sexual das pessoas a partir dali então eu queria também não sei se você tem essa fez essa pesquisa tem essa informação mas sobre qual é a digamos a o momento ali que se situa esse dossiê quando a a Hilda publicou esse livro não sei se eu sei responder Paulo rindo de nervoso daquela então é das leituras que eu percebo né que são feitas da Hilda uma delas dos leitores né já que me interessei por essa questão da leitura uns pensaram que foi uma apologia a pedofilia como se ela estivesse dizendo ah olha isso não é tão grave assim ela gosta tem uma leitura assim outra leitura seria simplesmente se conformar ah não não houve mesmo dentro da ficção aquilo não existiu porque ela explica no final que as penetrações são utópicas né que não existiu sexo ela só copiou de um livro e uma terceira leitura que é a que eu tento fazer é essa assim não é nem isso nem aquilo não é nem uma apologia assim como a situação não se resolve porque a narradora disse que não houve sexo porque a perturbação continua então por que que existe essa relação entre sexo e violência porque a pedofilia ela tem ela fala um pouco disso né assim por que que a gente goza por que que o pedófilo goza por exemplo né por que que da onde que vem essa perversão né por que eu acho que a questão que ela coloca ali e mesmo pra gente não só pedófilos né como que a gente goza quais são os nossos objetos de desejo por que que sexo e violência andam tão juntos então eu acho que esse debate ela ela ele não se fecha e essa é uma das perversões do livro né fazer com que a gente se coloque pra pensar e a gente fica perturbado em pensar né acho que a psicanálise ela resolveu muitas coisas né mas tem muita coisa que ainda não foi dita não tá resolvido a gente não entende a gente não e aí pra mim esse é um dos poderes da literatura né de transgressão nesse sentido que é é como se já tentasse dizer o que ainda não foi dito pensando por exemplo no Flaubert no Madame Bovary né quando é questão da histeria muito depois foi conceitualizada a histeria mas a gente pode pensar a histeria dentro da obra do Flaubert dentro da Emma Bovary é como se na literatura algumas questões fossem antecipadas antes de ser definido na ciência ou na psicologia na psicanálise em outras áreas do saber história parece que já tá ali e eu tenho a impressão que tem coisa ali na Hilda que não tá dito mas assim como tem no SAD assim como tem no Batalha sabe mas esse debate dos anos 90 em relação a pedofilia eu desconheço assim eu sei que muita gente leu dessa forma e aí ficou chocado se sentiu enojado muitos intelectuais inclusive mas eu não saberia assim foi essa sua pergunta Paulo? Lá vai ser me perguntando o BBB de Paulo só uma 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 introdução nesse ano de 1990 exatamente estava em discussão e foi foi promulgada a lei nesse ano do estatuto da criança e do adolescente então esses assuntos todos estavam muito em voga né daí talvez o grande estranhamento com relação a obra da Hilda a OMS só vai considerar pedofilia como doença em 1993 né porque ela é quando ela passa a ser concebida como um problema um transtorno psíquico daquela pessoa e etc etc mesmo ela continuando sendo um crime é toda essa questão jurídica mas a OMS só passa a tratar como doença em 90 e por mais que o termo seja a gente sabe que vem do grego e é antiguíssimo mas essa concepção de pensar pedofilia como que nós temos hoje ela é muito moderna ela é no século 21 né eu digo isso Flávia porque também essa história ela é mais ela apareceu lá na França ali nos anos ali alguns anos atrás com o dossiê do Gabriel Matznaef alguma coisa assim que reapareceram né as falas que ele teve num programa enfim ele é um autor autobiográfico que conta as histórias que contava as histórias sexuais dele com criança nesse caso não era ficção né então ali nos anos 60 e 70 isso era considerado uma coisa uma coisa transgressora e tal e depois isso aí aí começaram começaram assim foi nesse momento que comecei a ler coisas sobre assim em que momento que a gente começou a entender né o que que acontece quando quando nessas nessas situações a pergunta era mais para tentar assim situar um pouco né onde estava esse debate mas é isso mesmo né é essa questão quer dizer de saber em que como é que isso se apresenta e se desvia ao mesmo tempo né no autor é uma questão que eu vou eu vou pesquisar melhor sobre isso como que isso estava no Brasil como isso estava na França e pode ajudar a situar né o contexto de produção obrigada Paula e Márcia obrigada também ou seja pelas perguntas são as perguntas feitas da Flávia também mas o eu respondendo desculpa Paulo sobre por que haveria esse eu acho essa resistência ao BATS né em 1953 logo na primeira resenha talvez a Laura também possa cumprimentar eu acho que é por duas razões que eu meio que que deixo um pouco entre linhas assim no que eu no que eu falei a primeira é realmente um preconceito em relação ao que vinha do exterior as novas modas e o BATS foi considerado como moda isso fica muito claro eu acho que essa esse é uma grande mensagem eu acho do do Levi-Strauss né ele deixa isso muito claro nos tríceos trópicos né de de evitar que esses alunos vissem essas modas né como algo possível de ser aplicado no Brasil ou pensado no Brasil então tem isso mas tem também o próprio objetivo da obra do BATS porque o objetivo dos críticos do grupo clima era sempre produzir uma interpretação da realidade especificamente da realidade brasileira e o BATS não necessariamente propõe isso no grau zero né é uma reflexão que é muito sobre sobre a literatura em alguns momentos você pode pensar por exemplo ali na na parte da escrita do romance né tem algumas questões sobre a sociedade capitalista né mas ele já tinha algo mais ligado ao como escrever a escrita né algo que depois vai se desenvolver mais nos nos textos com já a influência do estruturalismo não sei o que a Laura considera também porque ela tem um conhecimento acho que mais aprofundado sobre esses primeiros textos né a minha visão primeira foi bem panorâmica não acho que houvesse nenhum preconceito em relação ao Sartre por exemplo essa referência do Sartre pelo contrário acho que o Sartre está bem visto por esse grupo e aí só uma coisa que ficou sem responder do Márcio Márcio é claro que eu vou estudar na Cristina César ela está nos objetivos eu quero estudar os manuscritos dela no INS tem os manuscritos tem os livros dela anotados né os fragmentos de um discurso amoroso por exemplo está todo anotado por ela cheia de comentários e as notas de curso da Ana Cristina César que é algo que me interessa muito bom é isso posso só complementar para o Paulo Paulo é o seguinte o estudo panorâmico do jornal mostra que era até um pouco essa pergunta da Cláudia também para a Cláudia também né essa recepção ela está muito premiada por uma querela de cunho político né nos jornais político e intelectual o que a gente tem de registro está nas páginas dos jornais dessas brigas né ninguém de nós estava presente um evento para presenciar um debate ali e não temos quase não tem gravação disso então o nosso testemunho dessa época são realmente os jornais que é onde as coisas aconteciam no calor da hora e o texto do Millier ele entra dentro de um contexto não foi o primeiro texto que eu encontrei eu tinha lido pelo menos acho que quase enfim muitas páginas de jornal né até chegar no texto do Millier de novembro 17 de novembro o lançamento do grau zero na França em março de 53 né e aí dá para ver já o contexto em que está inserido e há uma uma disputa uma disputa por espaço uma disputa sobre conceito de crítica uma disputa sobre conceituação de literatura e o Millier está no meio disso nessa disputa não tem muito neutro então você tem a turma da clima a gente tem um pessoal meio herdeiro de uma concepção de literatura como um instrumento de construção da identidade nacional devedor ainda do modernismo ainda nos anos 50 temos aí isso e quando você vê um livro como o grau zero que está preocupado com outras questões que não está interessado na construção da identidade nacional muito pelo contrário a pergunta é outra porque o livro é outro o escritor é outro o contexto é outro quando isso chega aqui no Brasil e a gente tem um grupo de intelectuais interessados nisso em construir a identidade nacional você pega o grau zero da escritura e aquilo vira um brinquedo uma brincadeira intelectual e acho que não sei se está no trecho que a Cláudia citou mas um trecho do texto fala isso enquanto alguns se divertem com esse tipo de brinquedo outros estão fazendo pesquisas sérias de cunho sociológico então é esse trecho que eu citei está nesse trecho então assim é esse o contexto o que é sério é o que está trabalhando dentro dessa estão tentando interpretar a realidade nacional é isso que interessa então toda crítica toda compreensão de literatura é voltada para esse vetor de construção de identidade nacional e o Barth não está nessa então ele chega ele é extremamente mal recebido até a Leila começar a explicar o que é a obra dele porque eu não me lia nesse texto dele por exemplo para mim é muito claro que o Milier só leu o primeiro pedaço do grau zero ele não leu o grau zero não leu tenho certeza absoluta inclusive em algumas crônicas ele fala que não dá para ler tudo tudo que recebia para fazer um texto desse por dia que era todo dia essa publicação não era uma semana um mês era um por dia não tem como ler um livro por dia não tinha como naquela época não tem como hoje então ele mesmo diz faz uma resenha ele não leu o grau zero inteiro e ele estava envolvido em um outro lado da trincheira dessa disputa de poder sobre o que é literatura e o que era crítica então por isso que o Barth entrou dessa maneira e aí precisou aparecer a Leila dez anos depois esclarecendo explicando lendo para começar a mudar um pouco essa chave lendo engraçado isso lendo vamos lá Maurício depois é a Carla Oi pessoal tenho aqui uma pergunta para a Cláudia uma também uma questão aqui de na verdade são duas questões que surgiram aqui no meio da conversa uma para a Flávia também para a Cláudia é o seguinte essa questão dessa comparação de por que Barth foi tão mais acolhido na Argentina do que no Brasil acho que até essas falas de vocês da Laura agora mostram um pouco ele foi combatido no Brasil foi sumariamente combatido até um certo momento mas tem um ponto e que talvez tenha a ver inclusive com isso que a Laura falou essa construção de uma identidade nacional um desejo de construção e uma sei lá esse problema Brasil muito diferente do problema argentino que é a própria literatura argentina que tem talvez tenha uma identidade um ponto de alavancagem criativa similares assim ao que o Barth investiga pensando sobretudo claro a partir do Borges dos anos 40 que vai ser tão importante para o próprio Barth e a partir do Borges com todas as suas reflexões sobre o papel do leitor essas teias que enredam ficção e críticas ficções de autorias ficção a ficção como experimento crítico etc e que depois vai dar no Pilha Roberto Arlott o próprio Puig que foi comentado pelo trabalho mencionado ontem o Cortázar o Kozarinski enfim e até pensando que alguns autores mais recentes que incorporam Barth nos seus alguns autores brasileiros que incorporam na verdade são argentinos como a própria Paloma e o por exemplo o Julián Fuchs que também tem eu não sei se ele nasceu na Argentina mas enfim é filho de argentinos enfim então bom mas essa questão também não tem uma se a reflexão de Barth estava muito próxima também da própria produção literária argentina coloco assim como uma hipótese uma questão é e para para Flávia aí vem também uma no fim de uma dúvida assim que surge não sei nem se é pertinente para o seu trabalho mas que surge provocada um pouco pelo que você está pesquisando né que é o seguinte que bom a gente já mencionou aqui claro a estrutura que o Barth faz no site o que uma uma questão que me surge assim é que essa literatura que vai explorar a perversão sexual como um motivo né e como um motivo e também um motivador né não necessariamente um motivador para a prática da perversão mas um excitador um motivador do desejo do leitor também tem me parece não sei estou levantando aqui jogando uma uma hipótese né e que eu não sei o quanto isso seria talvez em alguma medida contraditório com a própria proposta do Barth né no prazer do texto que é né aquela primeira distinção né que você colocou bem quer dizer como ela flutua e tal mas a primeira distinção coloca o texto de prazer né dentro de um você vai desculpa falou do filho aqui tá o meu aqui causando aqui fazendo barulho vai lá um pouquinho né desculpa derrubou a mão acho bom o o texto de vai lá um pouquinho por favor desculpa o texto de prazer né ele plenamente inserido na cultura quer dizer então a a necessidade de pôr os gêneros em crise por exemplo né pra que você justamente tenha um prazer da leitura né e aliás a possibilidade de incorporar todo um caldo de cultura e que a cultura participe né da própria da própria questão do livro né do próprio um desejo que não põe em crise justamente isso enquanto o texto de gozo vai em outro sentido justamente ele põe em crise ele te te perturba né inclusive nas suas convicções literárias na sua no seu repertório né então é bom deixa eu me completar aqui pra não me alongar demais mas assim pensando que uma série de textos que justamente exploram essa dimensão como o próprio texto do Sade aí me lembrei eu que sou o leitor de Marguerite Duras né por exemplo alguns textos de Duras como Aurélia Steiner né Aurélia Steiner ou Verão de 80 em que ela justamente trata de um um momento lá de um caso de pedofilia que não se concretiza mas onde o desejo tá colocado né uma numa praia tem um menino e uma uma mulher ali que chega se se apaixona e que vai combinar com o menino e fala olha volta daqui a dez anos nessa praia pra gente se encontrar e tal né mas assim justamente colocando essa questão né e ainda me ocorre aqui por exemplo um romance como aquele romance sentimental do Rob Grie né que é claramente sadiano né ou até dá pra falar na Marguerite já do amante né mais romantizado né mas assim como existe um algo nesses nesses textos todos né que é talvez uma tecnologia de provocação do desejo uma tecnologia de perturbação que eu fico pensando se não também não faz parte disso uma espécie de gênero gênero do gozo que seria uma contradição total em termos né quer dizer uma espécie de traços característicos dessas desses textos que se repete e que de algum modo né cria uma cultura de uma literatura de gozo algo francamente contraditório talvez com isso que o Basti colocou enfim foi um uma reflexão uma hipótese que me ocorreu não sei se já se trabalhou sobre isso mas queria te colocar e sei lá saber se se comenta isso desculpe ter me estendido tanto imagina deixa eu ver o que que eu posso responder sobre se a a literatura se as propostas do Basti estão mais próximas da literatura argentina é isso que eu entendi dos anos 70 é isso é difícil de responder isso porque ou mesmo antes né quer dizer na verdade desde o Borges lá dos anos 40 né quer dizer já é bartesiano de certo modo antes do próprio Basti né pegar o Ficções por exemplo né Terminar enfim claro né é uma literatura que fala sobre a escrita sobre escrever sobre claro nesse sentido sim eu acho que eu acho que tem a bem sim eu acho que uma tradição borgiana acho que é algo a se colocar é o Basti não fala do Borges né em nenhum momento né o Márcio ele me indicou lá o texto da Beatriz Lá Ansarlo que chama Bartes Noquisso né não quis escrever sobre Borges embora fosse muito lido naquela época e foi um autor que influenciou muito os pensadores franceses do estruturalismo e do pós-estruturalismo né como também influenciou os escritores argentinos né eu acho que por aí sim pode ter uma ter uma matriz em comum né da literatura argentina agora chama atenção que o Bartes dentro desses autores ele não cita o Borges né que é citado pelos outros né mas existem assim autores na literatura brasileira que tem uma certa convergência com as ideias de Bartes né os autores que a gente falou aqui né o Silêncio Santiago por exemplo ou Ana Cristina César uma escritura que tem tudo a ver com as reflexões do Bartes ou aí o da Hilsch por exemplo que foi falado o que não existe muito claro é um campo intelectual que ligasse essas questões que estavam na literatura a uma discussão crítica então o que existe é muito claramente na Argentina né existem várias revistas que vão incorporar muito o Bartes né e que vão discutir essa literatura argentina contemporânea então principalmente essa revista Los Libros né da qual o Piga estava lá no conselho diretivo que também tem uma importância eu não lembro se o Pui que chega escrevendo nos livros ou se tem texto sobre Pui mas tem um debate crítico que aqui não acontece a literatura brasileira tem pontos em comum sim porque a literatura brasileira ela não é só brasileira né a gente pode pensar a literatura brasileira tem outras né outras bases né os escritores aqui também leram Borges também tem essa relação com também com a literatura francesa então não é tão nacional assim né mas a verdade não existe essa discussão crítica e eu acho que a hipótese do Borges como sendo base assim tanto do pós-estruturalismo quanto dessa literatura argentina dos anos 70 tem todo mundo assim bem interessante bom é isso a Flávia você ainda não respondeu né obrigada Maurício pelo comentário eu lembrei de de uma aula da professora Eliane Robert Moraes que ela estava falando sobre essa questão né era uma aula sobre Lori Lamb e ela falou uma coisa assim que me marcou e que me abriu essa chavinha ela falou assim que mesmo sendo uma questão moral a pedofilia e tal a gente não pode moralizar o texto porque os ecos que ele vai causar podem ser muito interessantes e questionar nossa sexualidade de onde vem trazer tudo aquilo que eu disse né então ela falou né naquela aula condenemos os estupradores os pedófilos tem que ser condenados é crime mas isso dentro da literatura e de alguns autores certo de raça é ouçada batalha hilda a gente não pode calá-los né porque eles estão ali provocando eles estão provocando eles estão questionando e não é como se a gente não se incluísse nesse questionamento porque não é porque eu não sou pedófila que eu não vou não vou questionar de onde vem o meu uso de onde vem o meu né então acho que a ferida é essa e são autores indomesticáveis né ou sasa adurras também né também a gente poderia considerar então acho que é isso assim não moralizar uma questão que é moral né pra justamente abrir o diálogo abrir a chavinha pra pensar qual é a perturbação que tá sendo proposta ali que a gente se inclui e que a gente também se insere né e também ia falar outra coisa ah e também depende muito como se lê né acho que no prazer do texto Bart ele ele abre muito pro leitor né um livro que assim ele ele diz que a gente pode ler um texto no gozo ou no prazer né se a gente se convencer com a narradora ah não ela explicou ali não houve sexo perturbou mas acabou né não tem um eco ali então talvez a gente poderia ler esse texto sem ser no gozo sem trazer essa perturbação do tipo ah fiquei perturbado lendo mas acabou porque a narradora resolveu mas não a gente pode também ler no gozo no sentido de putz ela ela resolveu entre aspas a questão no final só que tem muitos ecos ali ela tá questionando muita muita coisa que ainda não foi dita que ainda não foi categorizada nomeada pelas áreas do saber e eu tendo a fazer esse tipo de leitura quando eu não dei o Ailda e essa obra e muitas outras né acho que é isso Carla na verdade não era não era bem uma pergunta não pra Cláudia eu vou fazer a pergunta mas eu queria antes de fazer a pergunta pra Cláudia parabenizar todos vocês pela sessão de hoje eu acho que ficou muito clara a dimensão com todas as falas assim a dimensão que o Bates vai ter nos escritores eu acho que só vai provando mesmo que ele sempre tentou mostrar dessa não distância entre literatura e crítica isso tá com as pesquisas de vocês assim isso tá bem bem colocado é gostei bastante Flávia da da de como que você tá lendo a Ailda realmente é na hora que eu comecei a ler o texto eu falei ah mas não é não é um texto de gozo isso aqui isso aqui é porque mas aí também eu comecei a me questionar poxa mas será que também eu tô entendendo que é um texto de gozo então me parece que a tua pesquisa ela acaba atualizando também o Bates sabe pra gente poder reler o texto numa sabe numa outra numa outra visada porque a ideia que eu tinha de um texto de gozo é aquela coisa aquela questão com a linguagem mesmo né eu tinha na minha cabeça outras 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 ideias de um texto de gozo mas depois eu acho que quando você foi terminando a sua fala é eu acho que eu fui ficando bem convencida mesmo de que de que tem muito a ver mesmo e eu falei nossa isso vai atualizar a visão que a gente tem do 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 texto também então é eu acho que isso é fantástico e pra Cláudia Cláudia eu queria só parabenizar né é o início dessa pesquisa eu acho que é importante pra todos nós entender é porque que o Bates foi tão rechaçado no Brasil é ele tem sido bastante lido e retomado né também agora mas por que que no começo não foi eu acho que finalmente a gente vai poder entender isso né começou a fazer um comentário com a Laura também né Laura nossa o Sérgio Milier não leu o grau zero e olha que o grau zero era pequenininho não é falar um livro né poxa tá certo que não é um livro fácil de forma nenhuma é bom é mas Cláudia eu queria fiquei curiosa pra saber a questão da da recepção é do da reverberação da ressonância do Bates no Chile se é que você já começou com essa parte na Argentina já já vem conhecendo e os trabalhos mostraram muito ontem a a Cate também mostrou é né o o Antônio o Lucas então é e no Chile como que isso se deu a cidade é uma forma completamente diferente do Brasil do Chile da Argentina assim na verdade ou seja do Brasil e da Argentina é no no Chile é posso contar essa historinha assim mais curta assim que eu acho até interessante na verdade o Chile foi as universidades tiveram muita intervenção né como na Argentina né no Brasil não tanto houve intervenção nas universidades mas as universidades se fortaleceram durante a época da ditadura né foram cresceram houve mais cursos houve o crescimento da pós-graduação né então foi tudo que não aconteceu no Chile né a faculdade de filosofia foi fechada por exemplo só abriu um ano depois e todos os professores foram mandados embora perseguidos mortos torturados e não era possível fazer nenhum tipo de crítica acadêmica ou dentro da universidade que tocasse qualquer questão relativa ao marxismo e aí um batiz foi uma tábua de salvação para crítica porque era o que permitia fazer uma crítica e fazer uma crítica social também mas de uma forma que ninguém entendia os militares não entendiam porque não era uma crítica tão direta né porque era uma crítica à escrita e isso vai permitir que ocorram discussões críticas mais profundas na universidade aí o Barthes é meio recebido de braços abertos, mas também nos anos 70, então o Barthes que é recebido é, claro, com muito atraso, você tem que pensar que o Chile é um país muito distante, que fica atrás de umas montanhas, até chegar uma coisa lá demora, não tem editoras, né, e além disso com essa situação na ditadura, né, mas eles chegam, os textos sobre o estruturalismo nos anos 70, sobretudo não podiam chegar os textos marxistas, né, não podia chegar o mitologia, não podia chegar o grau zero, eram os textos estruturalistas e esses textos estruturalistas funcionavam como uma forma de proteger a crítica, de proteger o trabalho deles, que era muito perseguido, e ele é muito incorporado, o Barthes, não só pela crítica, mas também pela poesia e pelas artes visuais, né, o Barthes é alguém muito citado dentro das, que são muito importantes, as artes visuais performáticas nos anos 80, no Chile, é isso, resumindo, tá, é, e eu queria só falar um comentário em relação a Flávia, é meio, meio estranho, é fazer um comentário em relação a uma orientando a minha, podia falar depois, mas depois eu vou esquecer, você falou, ah, vamos à Casa do Sol, e você ainda não foi, que absurdo, você não foi ver a biblioteca da Ilda Hilt, ver os livros que ela tem no Barthes, que você sabe que ela tem, né? Sim, estava na pesquisa, você lembra que era ter... Eu lembro, estava, mas não deixou... Fechou, Cláudio, fechou, eu tive que me virar um... Fechou a Casa do Sol, e aí eu tive que mudar, né, eu ia analisar os manuscritos, era, estava previsto na pesquisa. Não lembro, mas aproveita, pelo menos, para ir aqui no Barthes. Agora, Zui, agora eu preciso realmente ir, e ficar acostumada lá, podemos fazer uma excursão até a Casa do Sol. É, bom, bom, eu agradeço muito as perguntas, os comentários, toda a discussão e o engajamento de todo esse simpósio. Ah, peraí, tem ainda uma pergunta do Antônio, desculpa, Antônio. Isso, é Antônio. Oi, boa tarde, vocês me escutam? Sim. Ah, sim, é muito breve, só para deixar registrado o meu encantamento com as comunicações. Realmente, o Roland Barthes é um crítico que serve como um provocador, tanto para quem é pesquisador, para quem escreve literatura. Então, o que eu gostaria de saber, para qualquer um de vocês que pudessem responder, se há um grupo de estudos de Barthes, um amigo de Barthes, se poderiam me indicar, porque a partir das comunicações que eu vi, eu fiquei bastante interessado, e quero seguir os estudos, quero seguir lendo, e ler em um grupo é outra experiência, né, muito mais enriquecedora. Então, se alguém tiver sugestões para me dar, eu vou ficar muito agradecido de grupos de estudos barthesianos. Muito obrigado. Essa aí é com o Márcio, Antônio. Oi, Antônio. Eu, antes de todos chegarem, eu cheguei logo depois do Lucas, que abriu a sala, eu falava isso para o Lucas. Depois a gente vai mandar um e-mail para todos vocês, convidando os que quiserem para participar do grupo de pesquisas que nós temos escrito no CNPq. A gente precisa, inclusive, atualizar os participantes, porque as pessoas vão mudando de interesse, então nem todo mundo que está lá permanece pesquisando sobre Barthes. Mas está na hora de a gente fazer novos convites. Então, esse grupo vai receber. É o grupo Escritor Plural, Estudos Pluridisciplinares da Obra de Roland Barthes. Então, vocês vão receber um e-mail. E o que o grupo vem fazendo é exatamente esse tipo de coisa. A gente vem participando de discussões, acabamos de participar de um encontro na França com os colegas barthesianos, tanto da França quanto da Espanha. E a Argentina também, não é? E publicamos regularmente, publicamos desde 2015, a gente vem publicando primeiro os textos que foram apresentados na Casa das Rosas, no encontro que Cláudio organizou para comemorar, Cláudio e Laura principalmente, para comemorar o centenário de Barthes. Depois, publicamos recentemente, com a ajuda da Silvia, saiu em papel agora, mas já estava na internet, novamente Roland Barthes, que é o resultado do encontro que Laura organizou, Laura organizou lá em Londrina. e publicamos alguns números de revista, um número mais recente é o da Criação e Crítica, mas teve um também em Campina Grande, na revista Letras Raras, e em 2015 também, na Criação e Crítica, alguns dos trabalhos do encontro daquele ano. Então, é um grupo bastante produtivo, mas a gente não tem uma presença na internet ainda, dizia isso ao Lucas, não temos fôlego para fazer um site, mas estamos de portas abertas, então vocês vão receber sim o convite. Obrigado pelo interesse. Aproveito também para... A gente pode ajudar com fôlego, né? A gente agradece para fazer o site, eu só queria dizer que durante esse semestre, a gente, aqui em São Paulo, vai ser presencial, eu vou dar um curso com a Paloma Vidal sobre a circulação da crítica na América Latina, focando especialmente no BATS, e vai ser um curso... Como é que chama? É, um curso plural, é um curso que vai ter vários convidados, a gente vai convidar todo mundo que está trabalhando com a circulação do BATS nesses países, né? No Brasil, no Chile e na Argentina, e vai ser também um curso de extensão, então vai ser um curso de pós-graduação, é um curso de extensão no Centro Maria Antônia, aqui em São Paulo. Então, se alguém tiver interesse em vir, não sei se a Fumbia se anima a pegar um... 8 horas de ônibus? Não, você não está em Assis? Não, agora eu estou aqui certinho de você, professora Cláudia, estou em Tapetininga, em 2 horas eu estou em São Paulo. Ah, ótimo, então você pode vir, tá? Então, eu vou falar das inscrições, depois eu mando e-mail para todo mundo das inscrições do curso. Bom, posso agradecer em nome do grupo? Pode, vamos encerrar. As inscrições de vocês foram uma surpresa para nós, que nós, sinceramente, não esperávamos tão numerosos. E, depois de ouvir todos, tão ricos, né? Então, é um grande prazer para nós, falo também em nome da Cláudia e da Laura, é um grande prazer receber tanta gente que está se interessando por Barthes e, principalmente, fazendo Barthes dialogar com tanta outra gente, né? E tão diferente, né? Isso vem muito ao encontro das nossas ideias nesse grupo que tem, desde o início, a ideia de plural, né? Porque eu acho que é isso que a gente tira, principalmente da obra de Barthes, essa ideia da pluralidade. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado pelas falas, tão bem cuidadas, tão bem preparadas, né? Muito obrigado pelo debate, nas perguntas, eu estou cheio de notas aqui, cheio de coisa para pesquisar depois do que todos vocês falaram. Então, para mim, é um grande, grande prazer ter participado desse simpósio. Muito obrigado. Sim, obrigado à Silvia pela condução também. Silvia, obrigada ao Lucas. E ao Lucas pelo cuidado de nos receber todos os dias. Muito obrigada, gente. A gente se encontra por aí, por os caminhos barthesianos aí. Vai ter muito lugar onde a gente possa se encontrar, especialmente em Salvador, né? Ano que vem. Isso, e a gente está bolando aí fazer um simpósio desse presencial em Salvador na próxima Bralique, no ano que vem. E a gente está nas redes, né? Cláudia, Márcia, eu, a gente tem Facebook. Toda gente divulga bastante no Facebook as coisas barthesianas. Então, acrescentem a gente lá que a gente vai dialogando mais ainda. Tchau, gente. Boa tarde, pessoal. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.